Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no IDP para tratar um pouco sobre o novo CPC. Esse seminário que foi, de certa forma, idealizado via WhatsApp, por mim e pelo professor Alexandre Freire. Muito já foi dito, muito ainda está sendo estudado sobre o novo código, mas a gente sentiu um pouco a carência de aprofundar alguns pontos que têm sido objeto de debate, sobretudo na Seara Recursal, na Seara dos Tribunais Superiores. Daí o móvel que nos levou à promoção desse evento. Eu estou muito bem acompanhado de amigos e de pessoas muito melhores do que eu para discutir isso. Só de estar sentado aqui nessa mesa, então, eu já considero que eu saio sabendo um pouco mais de processo civil. Queria agradecer, então, aproveitando o ensejo, o professor Rodrigo Becker, meu amigo pessoal, advogado da União, professor de processo civil, mestrando em Direito pela UNB, por ter aceito o convite. Professor Newton Ramos, presidente da Associação de Juízes Federais da Primeira Região, também professor de Direito Processual Civil, doutorando em Direito. E o professor Jorge Amaury, referência pessoal e profissional, já leciona desde muito antes de eu nascer o Direito Processual Civil. Doutor em Direito, advogado também. Vai, com certeza, abrilhantar aqui o nosso evento. Muito obrigado, mais uma vez, por terem aceito o convite. E agradeço a vocês, sem quem o evento jamais aconteceria, por terem vindo e prestigiado. Espero que seja proveitoso o nosso encontro. Apenas lembrando que amanhã, enquanto também acontecerá, terá um novo evento, dessa vez voltado para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós nos debruçaremos sobre os impactos do CPC no Superior Tribunal de Justiça. Sem mais prolongar, eu gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro expositor, o professor Rodrigo Becker, que vai ter 30 minutos para a sua exposição e, em seguida, a gente dá andamento. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos professores da mesa. Bom dia àqueles que eu vejo aqui que já me conhecem, que já foram meus alunos. E bom dia também ao pessoal da câmera que está assistindo. Tomara que aproveite a palestra também. Bom, quero agradecer de antemão, para a gente não perder tempo só o convite. Eu acho que vai ser bastante proveitoso. A gente tem aí uma manhã inteira para tratar de aspectos do novo CPC junto ao Superior Tribunal de Justiça. E amanhã vocês ainda vão tratar mais do novo Código de Processo Civil em relação à sua aplicabilidade no Supremo Tribunal Federal. Sem ficar com muita firula aqui, vamos começar logo a tratar dos impactos do novo Código de Processo Civil. Está baixo aí? Vamos começar a tratar dos impactos do novo Código de Processo Civil no Superior Tribunal de Justiça. E eu quero tratar, nesses 30 minutos aqui, que vou fazer questão de ser pontual, de dois temas. Primeiro, sustentação oral nos tribunais. E, obviamente, eu vou tratar da sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça. E o segundo tema que... Eu vou falar mais alto para tentar bloquear o barulho aí da nossa furadeira. E o segundo tema que eu vou tratar são os embargos de divergência, que são recurso típico de tribunal superior. Vamos começar, então, pela sustentação oral. Qual que é a questão? O que o novo Código de Processo Civil trouxe de novo? Aqui a gente está repetindo a palavra novo, mas não tem problema. O que o novo Código de Processo Civil trouxe de novidade sobre sustentação oral nos tribunais? E aí eu digo nos tribunais superiores, porque a regra vai valer para todos os tribunais. Mas, como a gente está tratando do Tribunal Superior, leia-se para o Superior Tribunal de Justiça. O que o novo Código de Processo Civil trouxe? Ele trouxe um artigo, 937, que regula a sustentação oral e traz algumas novidades. Eu vou falar das novidades e depois vamos trabalhar especificamente essas mudanças. Primeira novidade, o prazo continua de 15 minutos para a sustentação oral dos advogados, mas o Código de Processo Civil traz agora expressa referência ao prazo de 15 minutos também para o Ministério Público como custos-leges. Por que essa modificação? Para que a gente possa fazer com que todos os sujeitos processuais tenham igual tempo de manifestação. Muito bem, como eu falei, eu vou tratar já já de cada uma das modificações. Segunda questão, a sustentação oral agora pode ser feita por meio eletrônico. Já já a gente trata mais a fundo desse ponto. E terceiro, terceira modificação, é que a sustentação oral, ela pode não existir. Como assim? Como eu falei, vou tratar de cada um dos três pontos linearmente por partes. Vamos lá. Então, eu falei de três pontos aqui. Primeiro, os 15 minutos agora para o Ministério Público também. Segundo, a questão da sustentação oral eletrônica. Em terceiro lugar, a questão da sustentação oral que pode não existir. Esse último ponto fica por minha conta e risco a expressão que eu utilizei. Ministério Público, 15 minutos. O texto do... Até vou aproveitar aqui o texto do artigo 937. Diz aí que, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, e aí eu vou só abreviar para dizer que, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos. Qual que é a novidade aqui? Isso é rápido e não tem muito problema. É que, ao conceder expressamente prazo de 15 minutos para o Ministério Público se manifestar, o Código de Processo Civil, a partir de agora, evita aquelas manifestações intermináveis, intermináveis do Ministério Público como custos-leges. A gente sabe que alguns tribunais já tinham o modus operandi de limitar a manifestação do Ministério Público em 15 minutos. Então, alguns tribunais já faziam isso. Mas isso era uma regra interna de tribunal. Nunca foi codificada. E agora a gente tem expressamente dizendo que o Ministério Público tem o prazo de 15 minutos. Isso é muito bom, primeiro, pela celeridade do processo. Segundo, porque não havia lógica de você ter sustentação oral de 15 minutos de uma parte, sustentação oral de 15 minutos de outra parte e, depois, o Ministério Público falando por uma hora e mais o voto de uma hora. Era algo completamente incompatível com a celeridade. Uma pena aqui, mas aí a observação é minha, que também não deram prazo para os julgadores também votarem. Porque a gente já vê aí, para quem acompanha as sessões do STJ, a gente sabe que tem ministro no STJ que gosta de fazer longos votos, de 30, 50, uma hora, quando aquilo poderia ser abreviado. E aqui eu só vou fazer uma observação. É interessante, quando o ministro vai votar no STJ, que ele faz questão, às vezes, de ler o nome da doutrina, inclusive onde foi publicada. O cara faz a citação. Conforme diz fulano de tal, e aí cita, fala assim, no livro tal, editora tal e tal e tal. E aquilo só vai prolongando o julgamento. Bom, então a gente vê agora que temos aí os 15 minutos expressos para o Ministério Público. Essa é a alteração, talvez, menos impactante das outras... Desculpa, menos impactante do que as outras duas que a gente vai analisar agora. Eu vou inverter e vou deixar a segunda que eu mencionei por último. Então, vamos trabalhar com a terceira. A terceira modificação do novo Código de Processo Civil é a possibilidade de não haver sustentação oral. Como assim a possibilidade de não haver sustentação oral? Na verdade, isso é eu que estou dizendo. O Código não fala isso. Então, não precisa se preocupar em procurar exatamente esses termos, porque o Código não fala isso. Mas é que o Código fala que poderá haver julgamento em lista. Poderá haver julgamento em lista. Então, o Código abre expressamente a possibilidade de se fazer julgamento por lista. Coisa que já se faz. O Código diz mais. Ele diz que esse julgamento por lista pode ser eletrônico. Portanto, se o julgamento por lista pode ser eletrônico, me parece que você não tem como fazer sustentação oral. A menos que você tenha a absoluta certeza de que todos os julgadores estarão ao vivo conectados na internet naquele momento, esperando você fazer a sua sustentação oral. Obviamente, isso é uma brincadeira e não vai acontecer. Até porque a gente já tem modelo de julgamento eletrônico no Brasil. Para quem acompanha os tribunais superiores, sabe que o Supremo Tribunal Federal faz julgamento eletrônico nos casos de repercussão geral. Então, isso não é uma novidade em termos de aplicabilidade pelos tribunais, mas é uma novidade em termos de generalização. Porque agora o Código de Processo Civil diz expressamente que os julgamentos podem ser por meio eletrônico. Vocês vão me perguntar o que é meio eletrônico, Rodrigo. Bom, cada tribunal vai regulamentar. Imagino que o CNJ ainda tenha que regulamentar também essa questão, porque ela ficou bem aberta no Código de Processo Civil. Mas deve funcionar mais ou menos como funciona no Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá o plenário virtual. O plenário virtual é um local, como o próprio nome diz, virtual, onde os ministros depositam seus votos e partiga-se uma sessão virtual que não é toda ao vivo, porque há um prazo, 10, 15, 20, pela repercussão geral é de 20 dias, para que os ministros possam depositar o seu voto. Então, seria, eu diria que é uma sessão de 20 dias, porque durante 20 dias os votos podem ser depositados no caso específico. O Código de Processo Civil, ele traz essa possibilidade. Agora, não tenho como dizer ainda como será na prática, porque nós não temos a regulamentação. Isso vai ter que ser regulamentado, prazos e tudo mais, e como vai ter que ser feito. Observação, é que o Código não retira a sustentação oral do advogado como um todo. Porque ele diz, caso haja manifestação do advogado interessado em fazer sustentação oral naquele processo, o processo não poderá ser julgado eletronicamente. Então, você continua com a sua possibilidade de sustentação oral. Agora, você não vai mais ter aquela possibilidade de ser contratado no dia e sair correndo para o tribunal e fazer a sustentação oral. Porque você corre o risco do processo já ter sido julgado eletronicamente. Pra quem quiser conferir aí, tá no artigo 945 do novo Código de Processo Civil. E vejam o parágrafo 2º, que eu faço questão de ler. Qualquer das partes poderá, no prazo de cinco dias, apresentar memoriais ou discordância do julgamento por meio eletrônico. Portanto, você tem ainda a chance de fazer sustentação oral. Mas, se você não for diligente, agora o advogado vai precisar ser diligente. Se você não for diligente e se você não prestar atenção nos seus processos, eu imagino que todos os advogados façam isso, já porque é da própria essência da advocacia, você não vai ter chance de fazer aquela sustentação oral de última hora. Portanto, vamos ter, e imagino eu, principalmente nos tribunais superiores, que trabalham com um número de processos muito elevado e trabalham com aqueles recursos que a gente sabe que às vezes são protelatórios, ou que, principalmente dos grandes litigantes, e aqui eu faço a minha culpa como advogado da União, por ser um dos grandes litigantes do Brasil, aqueles recursos que acabam indo para a vala comum, que hoje já são julgados em lista. Quem acompanha o Superior Tribunal de Justiça sabe que inicia a sessão e o presidente da sessão fala que todos os processos da lista estão julgados, salvo aqueles em que tiveram pedido sustentação oral, preferência ou destaque. Então, fora isso, os processos estão julgados em 30 segundos e você não sabe quais são, porque você tem que prestar atenção na lista, que está lá fixada na porta ou, obviamente, publicada na internet. Fora isso, o que vai modificar é que agora essa lista sequer vai a julgamento, sequer vai a sessão, porque vai dizer lá, o processo será julgado por meio eletrônico e um dia vai dizer lá, olha, o seu processo está julgado. Meio eletrônico é isso. Agora vai ter que ter um prazo, vai ter que ter toda uma regulamentação em relação a esse julgamento que o Código 945 não traz, não desce as minúcias, ele fica na parte geral e imagino que o CNJ vai ter que trabalhar com isso. Bom, já falamos de duas das modificações em relação à sustentação oral. Vamos falar agora da terceira modificação, talvez a mais impactante na modificação pelo Código de Processo Civil, mas, certamente, aquela que mais atende os advogados no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, não vai ter aplicabilidade geral, pelo menos eu o chuto aí com boa vontade em 10 anos. Mas pode ser que a gente ainda tenha mais tempo. O que diz o artigo 937, parágrafo 4º do Código de Processo Civil? Quem estiver com ele aí pode acompanhar. Diz aí. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que eu requeira até o dia anterior ao dar sessão. Chama-se sustentação oral por meio eletrônico. Basicamente é isso. Como funciona na prática? Eu vou trazer um exemplo real que existe no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, um dia desses, numa palestra que eu estava fazendo, alguém me disse que tem um Tribunal Regional do Trabalho que já aplica isso. Eu não sei qual é, porque eu não acompanho a área trabalhista, mas tem um Tribunal Regional do Trabalho que parece que já faz isso. Bom, mas vamos conversar sobre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como funciona? No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores se reúnem para julgamento e há uma tela, que aqui não tem, mas um telão enorme na sessão de julgamento, em todas as sessões de julgamento, e esse telão é conectado a todas as sessões judiciárias da 4ª Região. Portanto, se o advogado quiser fazer uma sustentação oral virtual, ele se dirige até a sede da sessão judiciária respectiva que ele pedir e, de lá, faz a sua sustentação oral por meio virtual. Então, ele fica sentado numa cadeira, como eu estou sentado aqui, fica uma câmera, como está aquela ali, e os desembargadores lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região acompanham o julgamento de longa distância por um telão e podem interagir, inclusive, com o advogado. Aquele telão é transmitido para toda a sessão, não só para os desembargadores, mas também para aquelas pessoas que estão assistindo a sessão, porque ele é um telão que fica numa posição que todos conseguem ver. E isso facilita demais o advogado, porque, imaginemos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem sede em Porto Alegre. Um advogado que atue em Maringá, interior do Paraná, está a mais de mil quilômetros de Porto Alegre. Para ele, vamos botar uns 800, 900 quilômetros de Porto Alegre. Para ele, o deslocamento até Porto Alegre, seja via terrestre, seja de avião, é um deslocamento mais complicado, que demanda dinheiro, custo para o cliente e tudo mais. Mas, se ele se deslocar até ali a sede da Justiça Federal, que está a alguns quilômetros da casa dele, do escritório do domicílio dele, ele vai poder fazer a sustentação oral e ser visto e acompanhado por todos os desembargadores, que, inclusive, podem fazer perguntas. Isso facilita muito. A gente pensa só nos grandes clientes que têm dinheiro para pagar o advogado para esse deslocamento. Mas, a gente esquece dos pequenos clientes que não têm esse dinheiro e, às vezes, ficam sem defesa porque não tem como pagar um advogado para ir lá fazer a sustentação oral. E, agora, ele pode fazer a sustentação oral da cidade onde é sede uma Justiça Federal na quarta região. O detalhe é que não é qualquer lugar que ele pode fazer a sustentação oral. Ele só pode fazer a sustentação oral onde for sede da sessão judiciária. Mas, de qualquer maneira, já é um grande avanço. Muito bem. Então, isso funciona no Tribunal Regional Federal da quarta região. Qual o problema que tem a lei? É que a lei é ampla, ela vale para tudo. E aí, vamos pegar o Superior Tribunal de Justiça como exemplo. Como aplicar isso no Superior Tribunal de Justiça? Pela lei, todos os advogados do Brasil que tiverem processo pautado no Superior Tribunal de Justiça poderão requerer a sustentação oral por videoconferência. E aqui diz, poderão realizar, vocês podem ver aí no 937, parágrafo 4º, com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal. Ou seja, qualquer advogado no Brasil que não tenha domicílio profissional em Brasília vai poder requerer a sustentação oral por videoconferência. E aí eu faço a pergunta para vocês e eu não tenho a resposta. Onde será essa sustentação oral? No escritório do advogado? Onde será essa sustentação oral? Na sede da justiça local da cidade? Onde será essa sustentação oral? Onde tiver a justiça federal? Onde tiver só TRF? Nada disso está regulamentado. Vai ter que vir o CNJ regulamentar. Mas, como ficam as cidades que não têm acesso à internet? Mas, como ficam as cidades que têm acesso à internet, mas não têm banda larga? Porque, para fazer uma transmissão de sustentação oral via internet, você tem que ter banda larga. Mais perguntas. Como ficam os processos em que, durante a sustentação oral, cair o sistema e não conseguir voltar? O julgamento vale, não vale? Aí vocês vão fazer. Mas, na quarta região já não funciona assim? Funciona. Só que a responsabilidade é do tribunal. Por quê? Porque as sustentações orais são feitas na sessão judiciária federal responsável, que é de responsabilidade do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, se cair o sistema, responsabilidade do tribunal. Agora, a lei nova não diz. E aí vamos tomar o Superior Tribunal de Justiça como exemplo de novo. Como fazer uma sustentação oral para o Brasil inteiro? Imaginem, quem já aqui acompanha a sessão do Superior Tribunal de Justiça, imaginem lá a primeira sessão do STJ conectada com o Brasil inteiro. Parece que vai ser inviável. Agora vamos ao julgamento em Manaus. Agora vamos ao julgamento em Salvador. Agora vamos ao julgamento no interior da MAPA. Aí o sinal ruim. Por isso que eu falei. Eu acho que em pelo menos 10 anos a gente não vai ter solução para todo o Brasil. Mas a minha leitura é que o CNJ vai ter que regulamentar isso. E imagino que isso terá que ser aplicado aos poucos, pegando locais para fazer projetos pilotos, como já tem o TRF da Quarta Região. E os tribunais superiores, infelizmente, na minha visão, serão os últimos a serem acolhidos por conta, obviamente, da sua jurisdição que abrange o Brasil inteiro. Uma solução, talvez, aqui só para a gente complementar, seja iniciar a sustentação oral para os tribunais superiores na sede dos TRFs. O que você já teria um grande avanço. O advogado que está em João Pessoa não precisaria via Brasília, poderia ir a Recife. E assim por diante, depois você vai abranger para as capitais e depois você vai aumentando. Mas, de qualquer forma, aplicar isso imediatamente para todo o Brasil, para todo local onde tenha uma vara estadual, pelo menos, ou uma vara federal, porque o STJ cuida das duas esferas, me imagino que seja inviável. Mas nós temos aí, então, essa modificação. E já para a gente não... a gente já está aí, eu tenho ainda mais um tempinho, vamos tratar, então, do segundo ponto dessa manhã, que são os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça, por incrível que pareça, e por uma questão até de lógica processual, eles são o último artigo do Código de Processo Civil antes das disposições finais e transitórias. Então, você tem lá, artigo 1046 do novo Código de Processo Civil, é o último artigo, se vocês pegarem aí, fora, depois desse artigo, só as disposições finais e transitórias. Portanto, o último... desculpa, 1043, eu falei 1046, 1043. O último artigo antes do final do Código. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Código termina na parte recursal, como vocês podem ver, diferentemente do Código de 73, que terminava lá com cautelares e depois ainda vinha procedimentos especiais, depois de recurso. Bom, o que mudou? E aí eu digo que a gritaria é geral no Superior Tribunal de Justiça e talvez com razão em alguns pontos. O que são os embargos de divergência? Os embargos de divergência são um recurso criado para fazer com que os tribunais superiores não tenham divergências internas. Até porque os tribunais superiores... Vamos falar do STJ, não vou falar do Supremo, vou deixar para amanhã. Os tribunais... O STJ, a função dele é uniformizar a jurisprudência em matéria de lei federal no Brasil. Então, o objetivo do Superior Tribunal de Justiça é falar, olha, a aplicação dessa lei é desse jeito. O ideal é que a gente não tenha divergência entre as questões. muito embora a gente saiba, vamos falar até mais baixo aqui, muito embora a gente saiba que é bem constante as divergências internas do STJ, ainda que tenha julgamento consolidado. A gente sabe que vez ou outra escapam um acordo em sentido contrário e você no seu escritório fala, mas como é que o cara julgou isso, meu Deus? Já tem entendimento nesse outro sentido, como é que o STJ julgou isso? Sem contar os casos em que na mesma sessão se julgam duas coisas, uma para cada lado, que para mim é o mais absurdo. Eu já acompanhei, antes do intervalo julgar de um jeito, depois do intervalo julgar de outro. É bem interessante isso. Aí você fica pensando assim, mas não é uniformização de jurisprudência? Sei lá, fala com o pessoal aí, rapaz. Eles que se entendam aí, eles que fizeram, agora eles que resolvam. Então, o novo Código de Processo Civil tem a ideia de melhorar isso. Por quê? Como funcionam os embargos de divergência hoje? Hoje você pode embargar de divergência quando acórdãos em recurso especial divergirem de acórdãos proferidos em recurso especial por outro órgão fracionário do tribunal. Então, não pode ser divergência do mesmo órgão. Tem que ser órgão fracionário diverso. Então, se você tem um julgamento na primeira turma, do Superior Tribunal de Justiça, que divergiu do julgamento da segunda turma, de mérito no recurso especial, você pode levar aquilo para a sessão. Muito bem. Essa é a ideia hoje do Superior Tribunal de Justiça. Então, você tem algumas limitações. A primeira é que tem que ser em recurso especial. A segunda é que tem que ser a córdão de mérito. Portanto, tem que analisar a questão de mérito. E terceiro, que tem que ser entre órgãos fracionários distintos. Muito bem. O Código de Processo Civil novo aumentou isso e passou a dizer que são cabíveis embargos de divergência, não só em recurso especial, mas também nas ações originárias que tramitam no tribunal. 6.1. 1.043, inciso 4. Nos processos de competência originária, divergido o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Portanto, teremos embargos de divergência agora em mandado de segurança, teremos embargos de divergência em conflito de competência, teremos embargos de divergência em suspensão de segurança, pelo menos a princípio, a não ser que depois o STJ, interpretando a lei, diga diferente. Mas, pelo menos a princípio, teremos esses embargos de divergência. Então, vejam aí como já aumentou a questão. Segundo ponto. Atualmente, cabe embargos de divergência só das questões que decidirem o mérito. Vejam os incisos 1, 2 e 3 do novo CPC. Do 1.043 do novo CPC. Finalzinho do inciso 1. Sendo os acórdãos embargados e paradigma de mérito. E por que embargados e paradigma? Porque a gente sabe que tem que ter um acórdão que diga diferente do que aquilo que você perdeu. Inciso 2. Sendo os acórdãos embargados e paradigma relativos ao juízo de admissibilidade. Então, vejam. Esse aplicou a súmula 7, esse não aplicou a súmula 7. Famosa a súmula 7, né? Todo mundo nem precisa falar. Todo mundo fala de súmula 7, todo mundo está aqui e já sabe o que é. Súmula 7 e esse não aplicou. Cabe embargos de divergência? Pela leitura do artigo, cabe. Esse não pré-questionou, esse pré-questionou, cabe. Inciso 3. Um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Aqui é meio divergente já hoje. Já existe posicionamento da STJ no sentido de que a expressão não conhecer do recurso, mas tiver analisado o mérito, daria em seja. Então, não há uma grande modificação, apesar de ter codificado e resolvido o problema. Não tem mais a divergência interna em relação à divergência. Se é que vocês pegaram o meu raciocínio aqui de repetir palavras. Mas, portanto, agora nós temos a possibilidade de embargos de divergência em questões de juízo e admissibilidade. E vejam o parágrafo segundo. A divergência que autoriza a interposição dos embargos pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Isso, para mim, é muito bom. Porque o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, confundia objeto do recurso com o objeto da ação, com o mérito da ação. Porque, muitas vezes, o recurso sobe para discutir uma questão processual. Mas não uma questão processual interna daquele recurso, mas sim uma questão processual que ocorreu no processo lá atrás. Um problema de procedimento, um problema recursal lá atrás, um problema de cabimento de recurso. E aí chegava no STJ e falava que isso é questão processual, não cabe embargos de divergência. Mas, veja, só está aqui no STJ para discutir essa questão processual. Aí você tem que uniformizar o problema processual. Eu quero saber como o Superior Tribunal de Justiça se entende essa questão processual no Brasil. Não é um problema do processo no STJ, mas sim um problema de processo, que é diferente. E o STJ não fazia essa distinção. E agora ficou bem claro. Isso foi bom. Vale também para questões processuais. O problema é que vale também para juízo de admissibilidade. E aí vai criar uma confusão imensa esses embargos de divergência. Terceiro ponto, já estamos finalizando aqui, é que os embargos de divergência devem ser, hoje, pelo Código de 73, hoje, entre órgãos distintos. Então, se você tem um acórdão da primeira turma, você só pode embargar de divergência com o acórdão da segunda turma, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da primeira sessão, da segunda, da terceira, ou da corte especial. Mas você não pode utilizar o acórdão da própria primeira turma. Vejam agora o parágrafo terceiro. Fantástico o parágrafo terceiro, né? Só que não. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Vem a presença de V. Exª interpor e apresentar embargos de divergência. Dá para eliminar. A composição da turma no ano de 2012 era ao longo do tempo a composição da turma no ano atual é. Portanto, percebemos que o ministro X, Y e Z os ministros saíram. Hoje estão em tais lugares. Entraram os ministros tais, tais e tais. Pela certidão de julgamento verifica-se que os ministros votaram naquele caso. Nesse não votaram mais. Portanto, cabem os embargos de divergência. Dois dias depois dois dias depois a composição da turma já não tem mais três diferentes, só tem dois. Já não cabem os embargos de divergência. Então, por questão de dois dias. Porque antes tinham três diferentes, mas aí um saiu, tomou posse o outro e ficaram só dois diferentes. Aí já não pode mais os embargos de divergência. Então, percebam que me parece um pouco complexa uma regra que a pessoa acho que nunca que fez esse parágrafo aqui acho que nunca foi o STJ. Ela poderia ter ido lá e dar uma conferida para ver como é que funciona o embargos de divergência. Porque e ainda mais o STJ como a gente sabe que é uma troca constante de ministros internamente. Os ministros acabam indo de uma sessão para outra e tudo mais. É bem complicada essa regra. portanto, a gente vai ter a possibilidade de embargos de divergência em acordo nos paradigmas de sessões da mesma turma desde que tenha havido alteração em mais da metade dos seus membros. No STJ de três ministros se for turma nas sessões vai ter que ter alteração de seis ministros e na corte especial de oito ministros. Então, nesses casos vai caber embargos de divergência. Por fim, eu quero só fazer uma pequena observação que eu falei que era um três mas tem uma quarta que é o caput do artigo. É embargável o acórdão de órgão fracionário que qual que é a diferença aí? É que o código de 73 falava em é embargável o acordo de turma. Turma. Portanto, só cabia embargos de divergência de acórdãos proferidos em turma. Agora, o 1.043 fala em órgão fracionário. Portanto, a interpretação a princípio é que vai caber também embargos de divergência de julgamentos ocorridos em sessão e também na corte especial. Mas isso é lógico porque se você admite no inciso 4 embargos de divergência de ações originárias quem atua no STJ sabe que as ações originárias são julgadas ou pelas sessões ou pela corte especial. Portanto, não teria sentido o inciso 4 se não fosse alterada o caput do 1.043 para incluir órgão fracionário. Portanto, ao incluir órgão fracionário também, a gente tem agora uma harmonia com o inciso 4 ainda que você critique o inciso 4 que abriu demais e aí vem um parêntese só. Vai caber embargos de divergência em habeas corpus? Tá, isso aqui é código de processo civil. eu sei eu sei que isso aqui é código de processo civil mas diz lá que se aplica subsidiariamente o código de processo penal aceita que se aplique subsidiariamente. Vai caber? Bom, não sei. Deixo para o professor Amaury responder essa aí depois quando ele vocês quiserem. Estou falando só a título de debate, claro. Mas, enfim, vai caber agora também em órgão fracionário. Isso é bom porque pode ser que caiba e aí eu também já não sei para a gente terminar a minha exposição. Pode ser que caiba também embargos de divergência de recurso especial repetitivo que é julgado por sessão. Hoje não cabe porque é julgado na sessão e fala em turma. Mas pode ser que agora caiba. E aí? Vai ter os embargos de divergência da consolidação da jurisprudência? Me parece que seria atípico até porque o recurso especial repetitivo já está uniformizando da jurisprudência no tribunal. Mas, e se tiver a decisão da corte especial em sentido diverso da sessão que julga o recurso especial repetitivo? Aconteceu isso recentemente. A saída foi não cabe embargos de divergência porque é recurso contra é um recurso cabível contra decisões de turma. E agora? Qual vai ser a saída deles? Bom, vamos esperar para ver. Está certo, gente. Obrigado pela audiência na manhã. Agradeço ao convite do professor Guilherme e do professor Amaury. E quero dizer que quem for ao Rock in Rio vocês vão entender o que eu estou falando. Quem for ao Rock in Rio e chegar cedo vai ver cinco bandas. Não vai? A primeira banda é sempre aquela banda que inicia, fica lá fazendo aquele negócio para depois se encerrarem com as grandes bandas. Então, a primeira banda acabou aqui e agora vem as grandes bandas que vão fazer o show principal. Obrigado. eu agradeço aos Rolling Stones que me antecederam. além de tudo é humilde, mas obrigado professor Rodrigo Bec pela excelente exposição. E sem solução de continuidade, eu dou prosseguimento e agora assumo o microfone como expositor para falar para vocês talvez sobre o que seja o tema no que tange ao STJ mais controvertido ao lado da questão das fundamentações da fundamentação das decisões judiciais. E o tema que eu me proponho a abordar é a questão da supressão do juízo de admissibilidade pelo segundo grau de jurisdição. Ou seja, como vocês provavelmente já sabem quem não sabe saberá agora eu não mais terei aquele filtro inicial do recurso especial realizado pelos presidentes vice-presidentes dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça. O recurso especial ele sobe imediatamente uma vez juntadas aos autos as contrarrazões. E esse juízo de admissibilidade portanto que era duplo no CPC de 73 passa a ser feito de forma una apenas e não somente já no âmbito do STJ. E por que eu digo que talvez seja um dos temas mais controvertidos? Porque imediatamente cresceram vozes sobretudo no âmbito do judiciário dizendo que isso paralisaria afetaria sobremaneiro o trabalho da corte. Por quê? Porque eventuais recursos especiais que ficassem represados que ficam represados no âmbito do segundo grau agora subiriam independentemente de qualquer coisa. É dizer aquele recurso que não é conhecido e contra o qual não é interposto o recurso de agravo em recurso especial agora subirá de qualquer maneira. eu gostaria antes de fazer um trabalho aqui arqueológico para tentar identificar o momento em que essa inovação surgiu no CPC de 2015. Essa previsão essa supressão do juízo de admissibilidade do recurso especial pelo segundo grau ela não integrou o anteprojeto do CPC é dizer aquela comissão de juristas que era presidida pelo ministro Luiz Fux contou com a participação de uma série de professores advogados e por aí vai não houve por bem fazer esse adendo fazer essa inserção no anteprojeto que foi produzido e que foi e que deu um incêndio que resultou no PLS 166 de 2010 o nosso projeto então projeto de código de processo civil que iniciou sua tramitação no Senado no âmbito do Senado Federal essa inserção também não foi feita no curso dos debates permanecia tal qual o CPC de 73 o juízo de admissibilidade do RESP em segundo grau mas tinha um detalhe interessante a despeito de um recurso especial ainda não ter esse juízo de admissibilidade sendo realizado no segundo grau um RESP específico já havia previsão poderia subir direto como assim o recurso especial que fosse interposto em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas não sofreria o exame de admissibilidade todos os demais recursos especiais sim e aí você me diz mas não teria aí uma ausência de paralelismo o que que justifica sobretudo pelo fato de o juízo de admissibilidade diz respeito a aspectos formais a pressupostos recursais o que que justificaria o recurso no IRDR subir direto e em todos os demais casos não no exercício aqui de adivinhação eu posso somente dizer que talvez pela relevância do IRDR argumento esse que eu vou deixar de lado agora porque daqui a pouco eu vou retomar em prol da minha posição pessoal mas apenas para localizar no anteprojeto a previsão que colocava o recurso especial em incidente de resolução de demandas repetitivas subindo direto estava no artigo 905 parágrafo único e a manutenção do juízo de admissibilidade em todos os demais recursos especiais no artigo 945 parágrafo único detalhe começa o anteprojeto a tramitação houve uma série de audiências públicas na sétima audiência pública ocorrida em Porto Alegre Rio Grande do Sul isso em outubro de 2010 há um registro singelo da manifestação não tem autoria mas apenas uma manifestação de alguém lá na audiência pública que disse deveria acabar o juízo de admissibilidade do RESP em segundo grau isso contribuiria para maior celeridade diminuiria o formalismo hoje em dia esse juízo de admissibilidade é exercido com abuso deveria acabar isso ficou lá esquecido nos anais da tramitação do CPC essa tramitação prossegue o PLS 166 de 2010 vai para a Câmara ainda com o juízo de admissibilidade do recurso especial em segundo grau lá recebe a numeração 8046 PL 8046 e continua mantida mantido o juízo de admissibilidade vem o primeiro relator na Câmara dos Deputados o deputado Sérgio Barrados Carneiro e aprecia as emendas uma das quais a emenda 8 mil perdão 825 de 2011 deputado Gabriel Guimarães PT de Minas Gerais dizendo deveria acabar o juízo de admissibilidade do recurso especial em segundo grau e aí o deputado Sérgio Barrados Carneiro em seu parecer diz ah só um detalhe quais eram as as justificativas qual era a justificativa do deputado Gabriel Guimarães para a supressão ainda na linha daquela exposição feita lá em 2010 na sétima audiência pública ele dizia hoje em dia você tem 90% dos recursos especiais inadmitidos pelo segundo grau curioso que ele não cita referência e esse é um dado que a gente vai chegar que a gente vai abordar também em breve mas ele simplesmente diz 90% dos recursos especiais não são admitidos no segundo grau isso é absolutamente abusivo isso contribui para a morosidade porque 85% dos não admitidos tem agravo interposto e sobem de qualquer jeito essa é a justificativa da emenda do deputado Gabriel Guimarães em seguida analisada pelo parecer do primeiro relator na câmara o deputado Sérgio Barras Carneiro ela é ela tem a proposta de rejeição justificativa do deputado Sérgio Barras Carneiro é sabido que a carga de trabalho do Superior Tribunal de Justiça é absurda é abissal é descomunal é desumana se eu admitir que todo recurso especial subindependentemente de juízo de admissibilidade eu vou apenas agravar o quadro na contramão de tudo que é almejado pelo novo CPC de maior celeridade de maior efetividade há uma troca na relatoria do novo CPC na câmara dos deputados assume o deputado Paulo Teixeira e ele mantém quanto a essa emenda 825 de 2011 o mesmo posicionamento do deputado Sérgio Barras Carneiro pela rejeição esse projeto no âmbito da câmara dos deputados vai para uma comissão especial presidida pelo deputado Nelson Trade lá sem nenhum não há um registro não há memória disso ou pelo menos não que eu tenha tido a competência de encontrar lá ela sofre alteração o projeto incorpora a supressão do juízo de admissibilidade em segundo grau mas não há nenhuma grande justificativa ou como eu disse eu não encontrei nenhum registro simplesmente nasce brota no projeto essa alteração que agora já se encontra no artigo 1043 da câmara dos deputados na redação final já isso vai para o plenário não é votado em destaque e aprovado ou seja no anteprojeto não existia na tramitação do senado não existia surge uma emenda que recebe proposta de rejeição por dois relatores em comissão especial no âmbito da câmara sem muito fundamento nasce essa alteração que passa na câmara dos deputados vai para o senado federal também não existe no relatório final do senador vital do ego nenhum aprofundamento quanto a essa alteração e isso vira lei e o que acontece começam as insurgências hoje já na redação final do senado federal que virou a redação final do novo cpc lei 13.105 a gente tem a supressão do juízo de admissibilidade pelo segundo grau no artigo 1030 parágrafo único é lá que agora mora a previsão de que ensartadas aos autos as contrarrazões da parte recorrida os autos são remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal no caso recurso extraordinário independentemente de admissibilidade imediatamente há uma reação por parte do judiciário um conjunto de ministros do Superior Tribunal de Justiça enviou inclusive um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados deputado Eduardo Cunha pedindo a alteração nesse novo código de processo civil que ainda está em período de vacácio lés não se tem notícia no âmbito da Câmara dos Deputados de nenhuma alteração nenhuma proposta de alteração nesse sentido mas no Senado já há e é o PLS 414 de 2015 que traz como como justificativa precisamente evitar um colapso no âmbito dos tribunais do STJ e do STF ele cita inclusive o autor da proposição dados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região dizendo que em 2014 de 26 mil recursos especiais inadmitidos apenas 17 mil tiveram recursos de agravo interposto ou seja uma boa parcela de recursos deixou de subir esse o pessoal vindo contrariamente paralelamente a essa proposição paralelamente a esse ofício dos ministros do STJ ao deputado Eduardo Cunha também houve algumas discussões já no âmbito do STJ uma das quais capitaneada pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva citando dados apresentados pelo ministro Marco Aurélio Beliz que é quem de certa forma acompanha no âmbito do STJ o setor de autuação e distribuição e aí um dos dados interessantes que eu me permito ler aqui o ministro Cueva citando o ministro Beliz dizendo que em 2014 houve 452,7 mil recursos de tribunais de segundo grau para o STJ não discrimina que recursos seriam esses fala apenas em recursos desses 78 mil foram admitidos então a gente não sabe dentro desses 452 quais eram recursos especiais para serem ou não admitidos e quais eram agravos que subiriam independentemente de admissibilidade mas o fato de 452 mil 78 foram admitidos 146 mil inadmitidos e 184 mil inadmitidos e não agravados se vocês pegarem esses números primeiro vocês vão ver que essa conta ela não fecha e essa é a tônica que eu queria abordar quando eu falo sobre primeiro a proposta de emenda lá do deputado Gabriel Guimarães que fala 90% é inadmitido e 85% é agravado depois esses dados do TRF4 e agora esses dados que o ministro Cueva cita da lava do ministro Beliz é interessante e foi isso que eu atentei foi isso que me deixou me causou estranheza quando eu fui preparar essa exposição nós não temos uma base empírica 100% confiável que nos permita verificar primeiro se seria interessante promover essa mudança e segundo quais serão os impactos dessa mudança o negócio é todo meio intuitivo e essa apresentação de dados como vocês podem ver cada lado tem seu número e eu interpreto esse número do jeito que sustentar a minha posição então nós somos isso é um pouco tradição na nossa cultura jurídica carentes de elementos empíricos confiáveis que permitam uma análise mais racional de determinados institutos aqui no caso seria importantíssimo esse levantamento e eu não consegui encontrar mas tudo bem vamos deixar de lado isso eu tenho duas e aí agora intuitivamente eu tenho duas opiniões duas manifestações sobre alguns desses dados primeiro quanto a o PLS que busca restabelecer o juiz de admissibilidade no segundo grau cita lá o TRF4 mas é o TJ de São Paulo e o TRF da terceira região que respondem por 40% dos recursos especiais do STJ se ele não citou ou bem foi um levantamento que não foi feito ou talvez não corroborasse o restabelecimento do juiz de admissibilidade então talvez fosse esse esse o principal tribunal ou os principais tribunais que pudessem ser analisados por uma emenda dessa natureza segundo ponto quando o ministro Cueva citando o ministro Belize me fala que há 450 mil processos 78 mil são admitidos 184 mil inadmitidos e não agravados o que me causa estranheza não é o fato de ter 184 mil inadmitidos e não agravados é de quase 500 mil ter 78 mil admitidos não é possível que eu tenha tanto advogado ruim que não saiba fazer um recurso que ultrapassa a barreira da admissibilidade então isso de certa forma é corrobora a proposta de mudança o argumento pela mudança lá de trás que diz que esse juízo de admissibilidade hoje pode ser abusivo não no sentido de verificar a viabilidade de um recurso mas com o propósito de evitar tumultuar os tribunais o STJ e o STF no caso eu estou me atendo ao STJ na sessão de julgamento de 8 de abril do Supremo Tribunal Federal o ministro Fux defende o código de processo civil e fala que que a supressão do juízo de admissibilidade teve por fim eliminar uma barreira que na prática não vinha funcionando como barreira e eu tenho uma visão paralela a isso cito aqui porque é tido por alguns como o pai da criança mas a minha visão ela é distinta a minha visão é de que a supressão do juízo de admissibilidade veio casada com uma outra opção política feita pelo CPC de 2015 que foi sair dos filtros processuais dos filtros formais e optar por filtros de mérito não é que esses recursos vão todos agora subir e continuar subindo eles serão embarreirados mas por outros mecanismos que são os mecanismos alusivos às macroleads e os recursos repetitivos ou seja eu saio desse juízo de admissibilidade formal aqui que às vezes não conhece de um recurso e deixa de entregar materialmente a jurisdição e privilegio outros filtros em que o miolo da demanda o conteúdo da demanda foi apreciado e deve servir para todos os casos idênticos então eu saio de um juízo de admissibilidade de segundo grau e entro para um juízo de mérito em primeiro grau com a improcedência eliminar do pedido que é anabolizada coincidente de resolução de demandas repetivas no segundo grau que é uma espécie de repetitivos no âmbito dos tribunais de justiça e TRFs e com um fortalecimento dos recursos repetitivos eu continuo tendo formas de evitar que recursos cheguem no STJ desde com a suspensão agora de todos os processos não apenas recursos especiais mesmo ações em primeiro grau que digam respeitar um tema afetado a repetitivos que portanto não subirão até aquele recurso especial que fica sobrestado em segundo grau fica de certa forma inadmitido pelo menos colocado on road até que haja a resolução pelo STJ com a aplicação da decisão para aqueles casos idênticos então não é esse argumento é um pouco terrorista de que tudo vai subir salve-se quem puder nem tudo vai subir as barreiras aqui mudam e a meu ver para melhor no sentido de privilegiar decisões sobre o mérito recursal no mais das vezes porque nós podemos ter repetitivos sobre questões processuais mas no mais das vezes questões sobre o mérito recursal em detrimento de súmula 7 súmula 284 súmula 211 por aí vai prova ilustra o que eu estou querendo dizer aqui e esse código ele é feito para médio e longo prazo como todo o código e aí vale a pena uma breve digressão eu concedo que talvez num primeiro momento isso gere um problema no âmbito do STJ claro que vai gerar como toda novidade gera vai demandar uma adaptação e possivelmente um aumento no número dos recursos especiais sim mas como eu disse como todo o código o CPC mira médio e longo prazo e o que ratifica o que eu vinha dizendo até a pouco é o fato de nós termos já no âmbito do STJ essa pesquisa qualquer um pode fazer 673 temas de repetitivos já julgados 21 em julgamento e 72 afetados pendentes de julgamento ou seja eu já tenho um conjunto de decisões tomadas para casos específicos que irão obstar a subida de recursos especiais idênticos fortalecendo a questão dos precedentes judiciais uma das facetas do novo código então como que eu vejo e talvez eu possa ser acusado de excessivamente otimista mas o que eu procuro ver aqui o juízo de admissibilidade em segundo grau ele indiscriminadamente barreira serve como barreira para casos repetitivos e casos inéditos tudo fica por aqui e às vezes uma questão que não seja que seja um tema instigante que seja um tema que ainda não foi enfrentado deixa de subir por alguma minúcia processual entra naquela vala comum merecendo ou não merecendo e agora obstando a subida de recursos repetitivos eu viabilizo com a eliminação do juízo de admissibilidade que o caso inédito que o lead in case suba sem o risco de ficar inadmitido voltando naquele ponto na verdade eu vou voltar já mais para o final então talvez o que tenha que ficar aqui mais o que deve ser de fato objeto da nossa discussão seja que mecanismos o STJ pode ter de aprimoramento para o enfrentamento dos repetitivos e propostas já há você já tem uma PEC a PEC 209 de 2012 instituindo a repercussão geral em repetitivos você já tem sugestão do ministro Paulo de Taça Sanseverino com o plenário virtual para julgamento de repetitivos que eu vejo com ressalvas porque mesmo no âmbito do STF o plenário virtual ele poderia ser mais bem utilizado por exemplo o ministro Marco Aurélio ele dá voto em todas as repercussões gerais então se a gente tem a facilidade de um plenário virtual nós poderíamos mais bem utilizá-lo e isso também se estende para o STJ caso lá venha a ser adotado que ele seja levado a sério porque o tema de repetitivos é bastante sério e aí eu pego um gancho com o que o professor Rodrigo Becker disse esse maior aperfeiçoamento dos recursos repetitivos passa também por uma maior segurança jurídica eu evitando às vezes a subida desses casos idênticos e tal ganha em qualidade evitando que eu tome num dia uma decisão e no dia seguinte outra ou como já aconteceu julgue repetitivos em um leading case o caso chega de forma inédita não tem ainda repetição no âmbito do STJ mas não vamos decidir logo porque tem um monte lá embaixo para vir então esse sistema passa por esse aperfeiçoamento uma outra proposta se há um temor de sobrecarga da STJ por que não aumentar o número de ministros só que isso é um tema proibido é um tema proibido de se dizer mas é algo que deve frequentar o debate se a insurgência é contra a sobrecarga de trabalho é bem era basicamente o que eu tinha para falar sempre tenho dito quanto ao novo CPC que ele tem falhas como toda obra humana né mas que é é dever sobretudo de todos que operam que lidam com direito inclusive nós aqui fazer valer esse projeto que é trazido pelo novo CPC parte disso é cobrando é fazendo valer essas disposições é tentando ao máximo usar os recursos que ele nos dá as ferramentas que ele nos dá e eu sempre gosto de enxergar isso de forma otimista preferindo sempre ser um otimista frustrado a um cético orgulhoso era isso que eu tinha para dizer agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para ao final responder eventuais dúvidas Obrigado E depois de agradecer eu passo a palavra ao professor Newton Ramos Bom dia a todos eu queria inicialmente dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para fazermos algumas reflexões sobre os impactos do novo Código de Processo Civil na atividade Superior Tribunal de Justiça e aproveito o ensejo para agradecer ao professor Guilherme pelo convite que foi formulado cumprimentar o professor Rodrigo professor Jorge Almauri e queria fazer um segundo agradecimento ao professor Guilherme que é me permitir falar antes do professor Jorge Almauri porque se eu cometer alguma impropriedade o professor está aqui para fazer o exercício de órgão de controle e evitar que que os meus erros possam ser espalhados por aí mas eu me propus a fazer uma abordagem um pouco mais principiológica sobre os impactos desse novo código na atividade cotidiana do Superior Tribunal de Justiça e eu começo falando que esse código ele tem propósitos bastante audaciosos porque ele objetiva sobretudo a lograr uma mudança de cultura no processo no uso do processo brasileiro e ele se propõe a essa mudança de cultura até porque ele traça logo no início inaugura o código é inaugurado com um capítulo que trata de normas fundamentais que objetivam sobretudo constituir um modelo constitucional de processo uma aproximação maior do nosso processo cotidiano com as garantias fundamentais processuais que estão estabelecidas na constituição de 88 e que muitas vezes são compreendidas sob uma perspectiva eminentemente formal então o código em primeiro plano e acho que isso é algo que deverá impactar a atividade de todos os tribunais e também obviamente a atividade do Superior Tribunal de Justiça é a ideia de um contraditório efetivo o contraditório é tradicionalmente compreendido como a dialética processual a bilateralidade numa perspectiva eminentemente formal e o código ele traça um modelo de contraditório como o direito de influência e de vedação de decisões surpresas e isso está estabelecido nas normas fundamentais que inauguram o código e obviamente que essa ideia de um contraditório como o direito de influência e de vedação de decisões surpresas irá impactar a formação dos precedentes judiciais e obviamente nós teremos que refletir sobre por exemplo o Superior Tribunal de Justiça ao exercer a sua atividade de pacificação da interpretação da lei federal deverá ter o cuidado ao utilizar-se de fundamentos na construção desses precedentes fundamentos que não tenham sido eventualmente debatidos pelas partes porque essa ideia de contraditório ela vai inclusive impactar a nossa própria compreensão daquele brocardo clássico do Yuri Novich Kurya porque a ideia do contraditório como direito de influência é exatamente a ideia de que as partes devem ter a oportunidade de conhecer previamente quais são os fundamentos que serão utilizados numa decisão judicial para que elas possam a partir da compreensão prévia do conhecimento prévio desses fundamentos que serão utilizados na construção de uma decisão judicial elas possam tentar persuadir o juízo acerca de uma determinada diretriz decisional então isso ao meu ver é de extrema relevância nessa proposta de construção de precedentes vinculantes de precedentes legítimos porque vejam bem nós não podemos ser ingênuos não é uma norma estabelecida pelo legislador ordinário que irá efetivamente criar uma cultura de precedentes a cultura de precedentes ela pressupõe sobretudo a legitimidade desses precedentes a partir de sua aceitação racional pelas partes afetadas por aquele precedente e nós podemos perceber que há inclusive uma questão que só o tempo irá dizer que é essa nossa forma de construção de precedentes porque os precedentes na Comolol surgiram naturalmente a partir da sua força persuasiva sendo incorporado até a própria cultura jurídica de um determinado país e nós pretendemos criar precedentes vinculantes a partir de um texto normativo então obviamente que isso poderá funcionar na prática agora para funcionar é preciso que haja uma sensibilidade no uso especialmente dessas normas fundamentais na elaboração desses precedentes como eu disse a ideia de vedação de decisões surpresas decisões que invocam fundamentos que não haviam sido debatidos pelas partes e que possam realmente permitir que essa construção dessas decisões principalmente no momento em que hoje toda a hermenêutica ela de certo modo está construída na ideia de que a decisão judicial ela é sobretudo um momento também de construção da norma jurídica é a construção da norma individual a norma que irá impactar as partes daquele processo e também a construção de uma norma geral que são os fundamentos a raça do decidente daquele julgado e que servirá como modelo interpretativo para decisões futuras então nada mais do que legítimo nada mais do que compreensivo que se defenda essa ideia de que a construção da decisão judicial ela tem que ser feita a partir de um modelo plural um modelo com participativo em que as partes envolvidas e as partes que serão afetadas por aquela decisão judicial possam efetivamente se sentir como partes na construção da própria decisão judicial uma outra questão que me parece também extremamente relevante nessa nessa ideia de um novo modelo de construção dos precedentes judiciais é a questão da fundamentação analítica o artigo há uma certa digamos crítica especialmente entre os juízes quanto a disposição do artigo 489 parágrafo 1º que há alguns juízes que dizem que o sustentam que o parágrafo 1º do artigo 489 ao estabelecer um rol de hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada isso estaria de certo modo restringindo a independência funcional eu não vejo dessa maneira eu vejo primeiramente que o 489 parágrafo 1º do novo CPC sobretudo como uma norma de um conteúdo muito mais retórico porque ele não diz nada além não é nada mais do que o mero desdobramento do dever de fundamentar que já estava estabelecido na constituição federal e um dos aspectos relevantes desse 489 parágrafo 1º ao estabelecer o que se considera uma decisão não fundamentada é uma das hipóteses que lá está estabelecida no sentido de que há necessidade de um esgotamento dos argumentos das partes um enfrentamento adequado dos argumentos das partes o dispositivo diz lá mais ou menos que a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos que seriam potencialmente capazes de levar a decisão judicial a uma diretriz diversa e aí a quem defenda que bom mas então se o argumento não é um argumento pertinente um argumento relevante ele não pode ele não precisa ser enfrentado o problema é que para eu dizer que um argumento não é relevante eu preciso examiná-lo não há como deixar de examiná-lo então qual é a relação de pertinência desse modelo de fundamentação digamos mais aprofundado e a atividade do Superior Tribunal de Justiça isso obviamente levará a uma mudança de ou pelo menos a necessidade de uma reflexão sobre a jurisprudência tradicional do Superior Tribunal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o juiz não precisa enfrentar todos os argumentos das partes isso na verdade é repetido diuturnamente nas decisões judiciais especialmente quando há interposição de embargos de declaração e na verdade o problema em si não é nem a ideia que sustenta essa diretriz jurisprudencial o problema maior é o mau uso disso e se é utilizado muitas vezes em razão do fato de que o judiciário do século XXI se notabiliza nós todos nós sabemos disso pelas suas estatísticas então isso é repetido diuturnamente como uma forma de se dar vazão a processos de massa demandas repetitivas sem que haja realmente um enfrentamento mais adequado dos casos e isso se repete inclusive nos tribunais superiores ou naquilo que nós chamamos às vezes de pseudo colegialidade você tem decisões monocráticas que são mantidas sem que haja realmente uma análise detalhada do caso que vai se reproduzindo apenas como forma de se produzir estatísticas pois bem então essa ideia de uma fundamentação analítica de construção da decisão judicial a partir de um enfrentamento adequado de uma consideração e respeito maior pelos argumentos das partes aposta-se a partir disso numa redução das taxas de reforma das decisões judiciais porque você passaria a ter decisões construídas mais adequadamente e também se aposta numa redução das taxas de interposição de recursos a partir da ideia de que um enfrentamento adequado dos argumentos das partes poderia levar a própria parte a uma resignação maior diante das decisões judiciais que venham a ser prolatadas e um outro aspecto que me parece extremamente pertinente nesse novo modelo de processo que se pretende implementar e que já foi aqui até mencionado pelos professores que me antecederam de maneira mais pontual é a própria ideia de implantação de um novo formalismo no processo um dos vetores das normas fundamentais do novo código é a ideia de primazia do mérito a primazia do mérito que ela exige de qualquer julgador o aproveitamento máximo dos atos processuais e que no superior tribunal de justiça levará necessariamente a uma mudança da sua jurisprudência conhecida como jurisprudência defensiva e aí eu posso mencionar várias situações que são que são conhecimento dos senhores e que são reiteradas nas decisões do superior tribunal de justiça como modelos para não se enfrentar efetivamente o mérito e que precisarão provavelmente sofrer uma releitura a partir desse novo código por exemplo a necessidade de ratificação do pedido de gratuidade da justiça nas instâncias extraordinárias a jurisprudência do STJ é no sentido de que o deferimento da gratuidade nas instâncias ordinárias ele não se transfere automaticamente para as instâncias extraordinárias a necessidade de se repetir ou seja é uma compreensão que não tem base legal e que é feita exatamente para se estabelecerem filtros filtros digamos questionáveis de acesso a essas cortes eu vou falar mais a frente para finalizar se fazer uma reflexão às vezes eu vejo o problema do volume de demanda nas cortes superiores como um problema muito mais do modelo da opção que nós fizemos em relação a formatação dessas cortes superior do tribunal de justiça ele é compreendido a partir de suas competências constitucionais muitas vezes como uma corte de cassação e não efetivamente uma corte de precedentes e aí para se evitar o acesso a essas cortes os filtros vão sendo criados muitas vezes de maneira questionável quando na verdade o problema é uma questão de decisão política qual o papel que nós queremos efetivamente para essa corte se ela é para ser uma corte revisional ou se é para ser uma corte de precedentes de pacificação efetivamente da interpretação da lei federal porque um novo modelo exigiria ou uma redução de competências a partir da própria constituição ou então a criação de mecanismos como já existe em vários países como ocorre nos Estados Unidos ocorre na Inglaterra e outros países em que o acesso a corte ele é a corte tem uma atividade discricionária no que tange ao conhecimento ou não dos recursos ela conhece se entender que o recurso efetivamente é relevante e há necessidade de formação de um precedente acerca daquela matéria então nós não tomamos essa decisão do ponto de vista político e acabamos por criar mecanismos formais para se alcançar um resultado que deveria ser feito não através de uma maquiagem mas através de um debate político sério que pudesse realmente levar a uma decisão acerca de qual é o que nós nós cidadãos queremos efetivamente para as nossas cortes superiores então outra situação outra hipótese que eu poderia ilustrar como também um exemplo desse novo formalismo no código de processo civil de 2015 é a disposição do artigo 1029 parágrafo terceiro que prevê a possibilidade de desconsideração de vícios formais que não sejam considerados graves o problema vai ser definir o que é um vício grave o dispositivo ele tem uma redação um tanto quanto aberta mas pelo menos a diretriz principiológica do dispositivo o recado que o dispositivo passa é o de que a regra tem que ser o conhecimento do recurso como bem disse o professor Guilherme nós temos que dar ênfase a construção das teses jurídicas e não evitar o acesso às cortes através dessas questões periféricas através de argumentos periféricos também o o novo código ele prevê a ele ele prevê a temperatividade do recurso que vem a ser interposto antes da abertura do prazo e isso isso levará a superação da súmula 418 que diz que é inadmissível recurso especial interposto antes da publicação dos acordos do acordo dos embargos de declaração sem posterior ratificação que é um nonsense então se eu interponho um recurso especial a outra parte interponho embargos de declaração não há qualquer modificação no julgado faz muito sentido você exigir que a parte tenha que ratificar o recurso que foi anteriormente interposto mas é como vem funcionando na prática a própria possibilidade de correção de vícios na interposição do recurso antes da inadmissão do recurso isso está previsto lá no parágrafo do artigo 930 do código entre os poderes do relator então o código estabelece uma regra semelhante ao dispositivo que trata da emenda da petição inicial é como se fosse uma espécie de emenda do recurso para evitar-se também essa inadmissão do recurso que tenha sido interposto também a possibilidade de reparos na interposição do recurso em razão de defeito de representação correção do preparo e eu poderia mencionar outras hipóteses também de vícios formais que o legislador de 2015 previu como possibilidade como hipóteses que poderão ser corrigidas antes de que se faça um juízo de admissibilidade negativo em razão do recurso interposto outra também hipótese que ilustra essa ideia de um novo formalismo no processo é a ampliação da fungibilidade recursal para o recurso especial extraordinário nós sabemos que a súmula 126 dos períodos tribunais de justiça dizia que é inadmissível recurso especial quando o acordo é um recorrido assento em fundamentos constitucional e infracondicional qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário na prática às vezes levava a uma perplexidade a parte se via obrigada na dúvida se a constitucionalidade é reflexa ou se ela é direta a interpor ambos os recursos o recurso especial extraordinário para ver realmente qual dos dois seria conhecido e às vezes acontecia do Superior Tribunal de Justiça dizer que a questão é constitucional e o Supremo dizer que a inconstitucionalidade é reflexa e aí você se via numa situação em que não conseguia ter acesso a uma decisão de um tribunal superior em nenhuma das duas hipóteses então o novo código nos artigos 1032 e 1033 ele prevê a fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário então na dúvida qualquer um dos dois que venha a ser interposto se chegar à conclusão que o fundamento que a questão é constitucional ou é infraconstitucional isso ensejará remessa para a corte competente que deverá efetivamente enfrentar aquele aquela questão de mérito pois bem então também a questão do pré-questionamento a exigência de pré-questionamento explícito porque o artigo 1025 do código prevê que se considera como pré-questionada inclusive a questão que tenha se constado do voto vencido então dá uma abertura maior também para que flexibilize a exigência de pré-questionamento para que o recurso venha a ser conhecido então todas essas modificações que eu falei que eu mencionei aqui em passão elas se voltam sobretudo para o código faz uma opção eu gosto sempre de fazer essa reflexão que o código ele faz ao meu ver uma opção pela segurança em detrimento da celeridade conquistada a qualquer preço o legislador o legislador reformista ao estabelecer como garantia constitucional a razoável duração do processo não fala em processo rápido fala em processo com duração razoável o que é uma coisa diferente então o código faz efetivamente uma opção pela segurança buscando sobretudo a construção de decisões melhor fundamentadas e a pacificação das teses a partir da redução desses filtros com caráter meramente formal isso eu posso dizer que é a boa nova do grande do código mas é claro que existem aspectos negativos ou pelo menos aspectos que poderão ser efetivamente no futuro reconhecidos como aspectos negativos porque a tendência que haja uma e aqui foram mencionadas várias situações que ensejaram isso a uma tendência de aumento da quantidade de recursos excepcionais que serão interpostos o que depõe contra essa ideia que eu mencionei antes do superior tribunal de justiça se caracterizar muito mais como uma corte de precedentes do que a de uma corte de cassação a própria ampliação das hipóteses de reclamação o código deu uma abertura muito maior às hipóteses de reclamação e isso poderá ensejar inclusive um recurso per salto a parte que tiver uma decisão que contraria um precedente do superior tribunal de justiça poderá ir diretamente ao superior tribunal de justiça impugnar uma decisão judicial então eu queria dizer isso que na verdade o código ele tem aspectos positivos mas também tem aspectos que sejam preocupação como isso efetivamente impactará as cortes na prática e só o tempo efetivamente será capaz de dizer se nós temos um modelo melhor do que o modelo de 73 e de suas sucessivas reformas o que é importante é que todos nós operadores do direito estejamos dispostos a trabalhar pela construção de um sistema de justiça melhor e com essas palavras eu encerro a minha participação fico à disposição para algum questionamento e devolvo a palavra ao professor Guilherme agradeço ao professor Newton pela excelente exposição e já passo imediatamente a palavra ao professor Jorge Amaury meus jovens bom dia o professor Guilherme quando começou a abertura dos trabalhos anunciou um fato quase um truísmo de que eu sou professor de direito processual civil desde antes do nascimento dele e coincidentemente deixou-me para falar por último o professor Rodrigo falou dos fallingstones que em comum comigo só podem ter a idade e disse mais ou menos que viriam depois as estrelas não é verdade essa concessão que fazem aos anciãos tem muito a ver com o fato de que com o passar do tempo a memória sobretudo a memória recente vai sendo dificultosa então ouvindo a palavra dos sábios anteriores eu consigo reter alguma coisa por mais ou menos 15 minutos e é desses 15 minutos que eu vou tentar me valer para conversar com vocês sobre os impactos que eventualmente o código de processo civil possa trazer na atividade do STJ mas o ancião retém durante algum tempo a memória remota essa fica mais tempo então deixe-me dizer alguma coisa sobre esse tal STJ o STJ nasceu com a Constituição de 88 mas houve vários projetos sobre eles um primeiro projeto do extinto Tribunal Federal de Recursos criava dois tribunais um tribunal de 1987 para a nova Constituição um tribunal que ele chamava de tribunal constitucional e um outro tribunal que era o Tribunal Superior Federal esse Tribunal Superior Federal ia ter competências para examinar decisões da Justiça Federal e o Tribunal Constitucional examinava decisões da Justiça dos Estados vejam quando eu disse que o Superior Tribunal Federal examinava decisões da Justiça Federal mesmo aquelas que envolvessem a Constitucionalidade e isso para mim era extremamente factível e singelo eu lhes explico porque apesar de nós estudarmos de maneira diversa hoje em dia o recurso especial e o recurso extraordinário são exatamente a mesma coisa o recurso extraordinário e o especial só são uma questão de divisão de competência funcional na apreciação da matéria separamos em dois mas quem pega a história das constituições brasileiras vai ver desde 1934 vai ver que as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário são hoje hipóteses de cabimento do recurso especial só que naquela época para a Corpo Suprema que era o nome do Supremo Tribunal Federal e que mudou em 1937 de novo para o Supremo Tribunal Federal mas as hipóteses eram essas que hoje estão divididas entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça esse Tribunal Superior Federal que foi proposto em 1987 fazia uma divisão inteligente mas nós não podemos esquecer mesmo que fizesse a divisão inteligente o modelo estava fadado ao fracasso quando se dividiu o Supremo em dois Supremo e Superior Tribunal de Justiça se fez porque a atividade do Supremo já era inviável eu recordo que o ministro Moreira Alves falava sobre isso ele dizia eu não quero ser o profeta do caos mas vão inviabilizar o Supremo Tribunal Federal é porque o modelo é burro eu vou pegar um pedacinho da manifestação do professor Neuto para fundamentar meu ponto de vista se você vai ao direito norte-americano você tem um estado enorme mas tem um processo civil caro nosso processo civil é barato um estado enorme e tem uma Suprema Corte menor do que a nossa só que a Suprema Corte tem uma regra eu achei a regra 6 ou a regra 10 eu não lembro bem que diz assim se esse horário que é aspas admissibilidade do recurso deles não é uma questão de direito é uma questão de descrição então não há direito subjetivo a ninguém nos Estados Unidos de ter o seu recurso apreciado diversamente a nossa constituição atribui a todo qualquer cidadão o direito de aviar o seu recurso extraordinário e de ter uma resposta do estado ainda que no mar das vezes a resposta vai ser não conclusão se eu tenho 16 mil juízes derramando recurso extraordinário para 11 ministros do STF essa conta não pode fechar nunca nunca sim nós temos 100 milhões de ações e temos só 11 ministros ou 33 no STJ nunca a conta vai bater é perverso o sistema recursal brasileiro agora eu não posso parar aí também eu posso pensar que antes de 1944 45 nenhum de nós leu na história a existência de abrigos antiatômicos por que? porque não tinha acontecido ainda bomba atômica até pouco tempo atrás a gente não via nenhum estudo sobre vacina a respeito do ebola não era uma preocupação porque a gente não conhecia isso só temos vacinas porque temos doenças que se propagam com muita rapidez viroticamente falando viralmente falando então quando acontece uma doença que se propaga assim com muita rapidez e tem efeitos deletérios todo mundo sai correndo atrás das vacinas o novo código de processo civil pretende ser isso pretende ser uma vacina mas pretende ser uma vacina porque percebeu que havia tentativas de vacina anteriores que não eram boas e quais eram essas vacinas que não eram boas eram as vacinas perpetradas pelo poder judiciário toda vez que vocês ouvirem a expressão jurisprudência defensiva estão na moda saibam nesse momento está sendo perpetrada uma ilegalidade pelo poder judiciário sempre toda jurisprudência defensiva comporta uma interpretação restritiva de um direito subjetivo eu estou a dizer aqui eu sou contra o modelo constitucional que defende o recurso extraordinário mas um dado objetivo ele está lá e é um direito subjetivo da parte se assim não é dado ao supremo tribunal federal ou ao STJ no caso do recurso especial sair castrando limitando desidratando o direito subjetivo que foi constitucionalmente previsto então a jurisprudência defensiva tem o vício da origem ela pretende castrar um direito que foi autorizado por lei claro se me perguntassem qual o seu modelo eu diria eu apostaria no modelo semelhante ao direito norte-americano ou qualquer outra corte de constitucionalidade associada a um tribunal de cassação detalhe esse projeto que eu mencionei se aproximava muito muito mesmo dos sistemas de direito da Europa continental em que há um tribunal constitucional com mandato mandato para os ministros para os juízes tanto o superior o tribunal superior federal quanto o tribunal constitucional previstos nesse projeto que eu mencionei agora a remessa foi assinada pelo pelo então ministro Lauro Leitão prevê ministro desculpem prevê mandato de 12 anos para esses juízes das duas cortes superiores o que daria provavelmente uma maior legitimidade constitucional às cortes superiores e mantinha a vitalicidade para os juízes de carreira digamos assim pois bem então essas vacinas tem esse problema agora ainda pego o gancho do professor do Newton para dizer o seguinte eu vejo sim que se tenta construir um precedente à brasileira à moda brasileira é claro a gente inventou a propina brasileira também mas pode ser que isso funcione pode ser que funcione no direito inglês o sistema de como pode ser institucionalmente criado pela sociedade porque a sociedade é mais igual diria mesmo que antes da invasão do leste europeu a sociedade inglesa era muito homogênea então era muito fácil construir-se precedentes por força de uma authority de uma decisão judicial e o juiz quando proferiu uma decisão ele não sabia se aquilo ia se repetir mas ele sabia que na origem havia possibilidade teórica de a decisão dele tornar-se amanhã um precedente e isso criou neles uma cultura extremamente consequencialista todo juiz inglês toda força de expressão 99,9% todo juiz inglês tem essa vocação consequencialista de saber que a decisão dele vai impactar a sociedade de tal forma da maneira A da maneira B ou da maneira C porque pode vir a ser a lei de amanhã a sentença do juiz de hoje pode ser a lei da amanhã não esqueçamos o direito inglês conhece também o sistema estatutário em menor grau mas conhece o sistema estatutário e aí a lei incide não incide o precedente judicial pois bem esse é um detalhe outra coisa que é importante e aí muito mais no direito norte-americano do que no direito inglês é o fato de que há uma verticalização das ideias do judiciário sobre algo o judiciário decide de uma maneira no sentido vertical e o juiz de baixo o juiz que está no começo da carreira acata aquilo com normalidade deixará de acatar apenas se perceber um dos instrumentos aplicáveis por exemplo o distinguishing não este caso não é igual ao caso que eu estou julgando então eu não posso aplicar ou o tribunal superior sinalizou que em futuro pode não decidir mais assim que a gente chama exatamente signaling e já vai avisando para a sociedade como vai ser a mudança nós não conhecemos esses institutos mas eles começam a aparecer positivados aqui no nosso código de processo civil há a sinalização há o aviso de que as coisas vão se passar dessa maneira e há o distinguishing também quer dizer este código vai tomando emprestado ferramental do sistema de como é o law para trazer para cá um detalhe eu digo que essas importações hão de ser feitas sempre com grão de sal modos em rebus eu não posso pegar uma cultura hiper desenvolvida como a inglesa e muito mais homogênea que a nossa e jogar aqui no Brasil até porque como eles dizem o processo lá é expedito o processo é mais caro que o nosso eles não têm a quantidade de processos que nós temos esses processos de massa que nós temos não existem no direito inglês se vocês pegarem dois países qualquer ou até dois empresários de diferentes nacionalidades eles elegem um foro qual é o foro? direito inglês foro da Inglaterra corte inglesa para resolver o problema por quê? porque eles sabem que vai sair rápido e ninguém elege uma corte brasileira para resolver um problema desse o processo não vai ser resolvido nunca então são realidades diferentes e a importação desse sistema portanto tem de ser feita de maneira diferente tem de ser feita paulatinamente nós estamos caminhando para a formação desse precedente por isso que eu disse uma formação de precedente a moda brasileira nós não teremos nos próximos três séculos pelo menos chance de nos igualar nos igualar a um sistema que seja plenamente efetivo eu gosto de contar uma história que me parte o coração eu conheço eu tenho uma ação recisória no Supremo Tribunal Federal que é da época do Moreira Alves o Moreira Alves era o relator deixou tudo pronto para julgamento aí se aposentou veio o Joaquim foi sucessor dele não fez rigorosamente nada no processo passou 200 anos lá dentro passou para o Luiz Roberto Barroso e o meu processo continua no mesmo estado que estava quando o Moreira Alves saiu de lá agora eu vou esquecer isso e vou pensar numa ação de controle de constitucionalidade você tem ação de controle de constitucionalidade que passam 15 anos lá dentro 15 já se estabilizou tudo e o Supremo continua do mesmo jeitinho se vocês tiverem a curiosidade de ir ao direito francês pegarem o Conselho Constitucional vocês vão observar que todas as decisões sem nenhuma exceção sobre constitucionalidade se resolve em 90 dias todas não tem nenhuma que tenha 91 dias e a grande maioria é de 60 dias quer dizer então funciona claro há um detalhezinho que precisa ser dito o Conselho Constitucional não tem essas competências ordinárias que o Supremo tem aí das quais ele não abre mão também diga-se de passagem isso é poder meus jovens e ninguém abre mão de poder tem de fazer uma emenda para tirar poder do Supremo Tribunal Federal vocês vão ver se essa emenda não é declarada inconstitucional no dia seguinte mas bem desculpe esse é um detalhe que precisa ser considerado na nossa perspectiva agora o professor Guilherme diz uma coisa muito interessante isso não é meu isso é de um grande empresário eu não conheço pessimistas bem-sucedidos os otimistas alguns não são bem-sucedidos mas os bem-sucedidos normalmente são otimistas então eu tenho de ser otimista com relação a esse código acho que algumas coisas aqui com relação ao STJ são muito boas de muito boa qualidade algumas são reinventadas são recriações de coisas que já existem uma delas muito interessante que aparece no 555 do código de 73 ganhou um destaque maior agora com o nomezinho de incidente de assunção de competência já está no código de processo civil desde a lei 10.352 de 2001 e já estava no regulamento desculpe no regimento interno do STJ nos artigos 2 e 14 não com tamanha clareza quando se encontra hoje mas já estava lá agora nós temos um incidente de assunção de competência a quem se atribuiu uma dignidade tal esse incidente faz com que a matéria seja deliberada por um colegiado maior como se fosse uma espécie de marcação de território qual cachorro está marcando o território para saber que se a matéria um dia voltar lá dada a sua relevância social será deliberada daquela maneira e aí com isso o legislador sinaliza para a ideia de segurança jurídica criar uma expectativa positiva do jurisdicionado em relação àquela deliberação isso é o que diz o texto da lei vai funcionar? eu espero que sim agora do de barato que já havia no código de processo de 73 desde a origem um negocinho chamado incidente de uniformização de jurisprudência eu percebia num tribunal que havia duas turmas decidindo de maneira diversa eu postulava um incidente para uniformizar a jurisprudência lá dos tribunais o desbagador colocava assim para mim esta é uma questão discricionária o tribunal utiliza o sistema se quiser ele não utilizava nunca conclusão havia lei havia lei não havia recurso dessa decisão eles não utilizavam mesmo e ficava o dito pelo não dito o texto do código de 73 era uma mera proposição sintática belíssimamente literária mas sem nenhuma força normativa eu tenho um meio um medo o artigo 155 que é repetido no artigo 947 que cuida do incidente esse artigo 155 também não é muito utilizado bem será que vai ser agora com 947 é possível eu conto uma história da minha vida pessoal minha mulher trabalha ela faz bebês que a gente chama bebês ribor são bebês que são igõezinhos uma criança mesmo e um bebê estava encalhado lá em casa ela trocou a roupa não sei o que botou um chapeuzinho botou para vender no elo 7 no outro dia estava vendido só trocar a roupinha do bebê então esse 947 está trocando a roupinha do artigo 555 ganhou uma epígrafe própria pode ser que agora com a roupinha nova comece a vender alguma coisa agora faço votos de que assim aconteça vou pedir venha entretanto para lembrar que este código não é um monumento não é um monumento o professor Guilherme é otimista digo eu já cansado pelos anos já li muitos códigos na minha vida este aqui provavelmente é o código mais mal escrito que mais vulnera a língua portuguesa que já aconteceu na face da terra não existe nenhum código tão ruim em termos de dicção linguística quanto esse não estou falando em termos do conteúdo mas o Barbosa dizia que o código deve ser um monumento o nosso é um monumento a incultura da última flor do laço cada vez mais inculta e menos bela eu vou pegar dois exemplos e depois volto a falar do tema em si artigo 403 se o terceiro sem justo motivo se recusar a efetuar a exibição o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de cinco dias impondo ao requerente que o ressarça o verbo ressarcir é defectivo ele só se conjuga quando depois do ser que acaba o radical vier a vogal i não existe nenhuma figura que seja ressarça ressarço essas figuras não existem em língua portuguesa quer dizer o mínimo que se exige de um código é que passe num sistema de revisão de língua portuguesa da câmara do senado do congresso para evitar que barbaridades desse já ex possam acontecer mas o milito 36 que foi mencionado ainda há pouco por um dos colegas que me precederam o milito 36 parágrafo primeiro também tem uma pérola de criatividade diz ele vou só ler só a parte final que serão encaminhados ao supremo tribunal federal ou ao superior tribunal de justiça para fins de afetação ótimo determinando a suspensão do trâmite agora de que trâmite dos processos que tramitem do trâmite de processos que tramitem é horroroso suspensão dos processos que tramitem estava resolvido não precisava trâmite tramitem aqui são apenas alguns apontamentos eu tenho um rosário deles escrito e qualquer dia vou publicar no jornal migalhas isso agora volto apesar disso apesar dessas impropriedades linguísticas que são muitas o código traz a mensagem da efetividade gosto muito apesar de todas as críticas que tem sofrido de projetos de lei gosto muito dessa ideia de elidir-se de eliminar-se o juízo de admissibilidade bem partido digo eu isso não acontece só no recurso especial se nós percebemos no artigo 1010 deste novo código é um parágrafo se você for olhar deve estar no parágrafo acabou também o juízo de admissibilidade da apelação não temos juízo de admissibilidade da apelação quer dizer a regra passou a ser isso vamos acabar com esses penduricalhos esses atos meramente formais assim um sujeito vai usar uma daquelas súmulas 5 ou 7 que são as preferidas para impedir que meu recurso especial suba ótimo a regra do jogo é que sobretudo depois da nova lei do agravo do 544 quem teve isso indeferido vai tirar o agravo a normalidade até pelos cálculos apresentados a normalidade é que o sujeito tire o agravo a excepsio a parte menor é que o sujeito não tire o agravo então vamos mandar logo lá para cima e acreditar nesses filtros com relação ao direito meritório e sim as vacinas vão funcionar dessa maneira nós vamos ter algumas situações e acredito muito nisso multitudinárias e ações multitudinárias para ações multitudinárias o negócio não é interferir agora é fazer funcionar um incidente de resolução de demanda repetitiva é fazer funcionar o julgamento dos recursos repetitivos sim quantos são Guilherme 600 e quanto 643 é isso o que quase 480 480 por que que isso acontece bem o Brasil é um país de leis na década de 80 dizia-se que o Brasil tinha 150 mil leis o Gilmar mesmo quando foi subchefe de assuntos jurídicos da presidência da república capitaneou um trabalho visando a consolidar as leis que nós tínhamos no Brasil o trabalho dele deve ter parado ali pelo volume 1700 mais ou menos aí ele foi designado ministro do supremo e parou o trabalho na metade mas já tínhamos 1700 volumes de leis porque nós somos verborrágicos na elaboração dos nossos textos legais e depois nós temos várias fontes legislativas no Brasil e toda fonte legislativa agora o CNJ que foi incensada pelo meu amigo Rodrigo Beto o CNJ acha que é legislador e está legislando sobre tudo e quanto mais a gente deixar mais ele vai legislar e vejam bem quem lê a constituição percebe que ele não tem essa competência toda mas apesar de não ter ele assume a competência vai legislando o Cunha vai legislando e todo mundo vai legislando se existem leis existe possibilidade de até de boa fé alguém quebrar essa lei alguém violar criar uma lesão existe possibilidade de um tribunal violar essa lei então há a possibilidade de um recurso especial de um recurso extraordinário em outras palavras enquanto nós tivermos essa essa vocação verborrágica legiferante nós vamos ter muitos recursos especiais agora digo eu naturalmente eu vou caminhando pela rua eu tomo a minha direita se vem um sujeito do lado de lá porque é próprio da nossa cultura se nós dois andarmos à direita vamos acabar andando bem trafegando cada um à sua direita mas se ele pegar a esquerda ele vai bater com a minha direita e nós vamos nos chocar e toda hora vai haver nas calçadas de Brasília que não são muitas vai haver um choque de pessoas se o judiciário sinalizar para nós que devemos cada um andar à direita os choques serão minimizados sempre vai aparecer um desavisado ou um daltônico que ande no sinal vermelho mas a normalidade das pessoas vai permitir que a previsibilidade do comportamento do judiciário é isso que está privilegiado aqui essa previsibilidade faça com que haja uma possibilidade pelo menos teórica de minimizar esses 100 milhões de processos o STJ tem sim de ser uma corte de precedentes concordamos mas uma corte de precedentes decentes quer dizer a pessoa se convence de que deve agir daquela maneira não é porque o STJ está decidindo assim mas é porque o STJ está decidindo assim de acordo com o fundamento X ou Y é preciso que a sociedade civil se convença de que a deliberação do STJ boa senão a gente vai continuar apostando na mudança daqui ou dali vou pegar um comentário rapidinho do professor Rodrigo Becker apenas para tentar acalmar o ânimo dele com relação a alteração da composição das turmas tá Rodrigo realmente está dito isso aqui mas isso aqui é uma volta ao passado isso aqui é o que nós chamamos de movimento palingenésico nós estamos voltando às nossas origens palingenesia mais ou menos em 1914 eu estava começando a divulgar cara de ministro da primeira guerra mundial e eu ingressei com na época eu acho que não havia ainda STJ eu ingressei com embargos de divergência no supremo tribunal federal e só havia um acórdão relator ministro temistocles brandão cavalcante imagine só havia um acórdão que era da mesma turma e eu utilizei este argumento que agora aparece aqui é era da mesma turma que inviabilizava os meus embargos de divergência mas a composição era completamente diferente era outra composição e para minha felicidade os embargos de divergência foram acolhidos depois assim acolhidos eu explico na época eu era procurador do Banco Central do Brasil e a gente trabalhava sem procuração só pela nomeação a gente achava que estava habilitado ao exercício da função e o ministro relator diz que não você precisa da procuração do Banco Central entrei e ganhei agora depois disso a jurisprudência veio e se assentou em sentido contrário não adianta que tenha mudado a composição porque tem que ser atual não sei o que e aí veio a vacina a vacina diz se mudar a composição você pode utilizar uma corda da mesma turma mas é a composição da turma não é a composição da turma que operou naquele momento é a composição permanente da turma permanente nos limites da permanência natural tá certo agora não é como acontecia em matéria tributária em que havia um certo ministro que julgava de uma maneira e era 3 a 2 se ele saia mudava o quórum e aí um dia a causa era ganha e no outro dia a causa era perdida não é disso que se trata aqui se trata da estrutura de designação portanto ainda que haja possibilidade de mutação e há mesmo essa possibilidade não é tão agressiva quanto possa parecer eu acho que nesse sentido a ideia pode ser boa ou seja os embargos de divergência podem ser bons claro vou pegar o comentário com uma outra uma outra feição é claro é claro que o STJ pode e provavelmente vai fazer isso vai tentar restringir o cabimento dos embargos de divergência os embargos de divergência tinham uma seguinte perspectiva eles eram tirados sempre da decisão de recurso especial mas o paradigma não precisava ser de recurso especial não precisava eu mesmo já via isso no passado havia muitos embargos de divergência o que fez o STJ começou a dizer que o paradigma também tinha que ser em recurso especial leia uma lei leia o 546 hoje ele não exige isso foi uma interpretação restritiva que o STJ fez para diminuir as possibilidades de aviamento rico especial bem como eu conheço a carruagem eu posso dizer a vocês que essa interpretação restritiva vai acontecer de novo o STJ vai sim tentar de alguma maneira limitar as hipóteses de cabimento que ficaram muito mais largas com as chamadas ações originárias e aí Rodrigo eu gosto desses exercícios de Nostradamus premonitórios o STJ vai dizer assim na suspensão de segurança suspensão de segurança não é ação aposto singelo contra dobrado quer dizer um por dois que ganham que o STJ vai dizer isso e vai dizer rapidamente ainda em não diria 2016 mas em 2017 vai aparecer o primeiro tenho convicção de que vai dizer suspensão de segurança não é ação originária é um mero incidente portanto dele não caberá o aviamento dos embargos de divergência eles são especialistas em fazer isso para se defender por isso jurisprudência defensiva eu não posso Guilherme eu não estou marcando meu tempo tá Guilherme velho tem essas licenciosidades né deixa eu dizer só mais uma vocês veem esse código cheio de pré-questionamento 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 procurem na versão original do código de 73 uma vez a palavra pré-questionamento uma provavelmente não vão achar está cheio de pré-questionamento aqui sabe por que está é uma espécie de processo legislativo às aversas pré-questionamento não existia no Brasil para recursos excepcionais desde do advento da constituição de 1946 não cabia falar em pré-questionamento a constituição de 34 a de 37 falava em pré-questionamento no artigo 76 no artigo 101 76 101 inciso 3 a linha A nas duas a linha A em 46 não aparece mais a expressão pré-questionamento significava dizer que o recurso extraordinário não era mais submetido a pré-questionamento nenhum foi assim que funcionou logo depois alguém suscitou isso no perante o supremo o supremo disse não o fato de ter alterado a constituição não quer dizer nada continua sendo exigido pré-questionamento para que o legislador constituente mudou se não era para mudar mantinha a redação da constituição de 37 não é verdade mas não o supremo teve a necessidade de criar um filtro e na época coitadinho ele tinha sabe quantos recursos quantos processos junto dele 18 mil 18 mil estava reclamando de 18 mil se ele soubesse que ia chegar a 102 mil 104 mil em 2012 ele estaria achando graça dos 18 mil não é verdade mas criava filtros ainda que eu não concorde do ponto de vista humano é até natural que eles criam esses filtros só que criam em detrimento da cidadania seria melhor então que o legislador constituinte dissesse de hoje em diante não temos mais essa conversa aqui de terceiro e quarto grau de jurisdição é só primeiro e segundo ponto tudo resolvido o supremo só vai cuidar de questão constitucional contor de constitucionalidade ótimo está certo meus jovens eu espero ainda ainda no curso das minhas faculdades mentais revê-los algum dia muito obrigado agradecer ao professor Jorge Amaury que de ancião não tem nada é sim jovem é um tempo fazer também antes de abrir para perguntas três avisos dois deles na verdade propagandas o primeiro que me pediu para avisar que a nossa livraria ali embaixo está com até 15% de desconto nos livros e 20% de desconto na série DP Saraiva que a propósito tem um livro do professor Amaury pelo selo e um meu também também compre um sebo meu que deve estar 10% do valor outra propaganda o nosso curso de extensão sobre o novo CPC aqui da casa que contará também com a participação do professor Amaury ministro Buzzi Osmar Mendes Paixão Cortes do desembargador Arnaldo Camanho o ministro Bruno Dantas o corpo docente qualificadíssimo mais informações vocês podem obter lá na secretaria e finalmente relembrá-los de que nosso encontro nosso seminário continua amanhã com uma mesa igualmente excelente abordando o Supremo Tribunal Federal E hoje numa mesa igualmente excelente a gente vai ter oportunidade de ouvir os professores Eduardo Mendonça Zé Marcos Vieira professor Alexandre Freire sobre os possíveis impactos do novo Código de Processo Civil agora no Supremo Tribunal Federal Eu já peço desculpa de antemão que eu vou passar a presidência da mesa ao professor Alexandre Freire porque eu não vou poder ficar até o fim mas tenho certeza lamento porque eu tenho certeza que eu vou perder muito do que vocês irão fruir aqui na manhã de hoje né então sem mais me prolongar eu já passo a palavra ao professor Alexandre Freire para que preside os trabalhos e dê sequência aí as apresentações agradecendo de antemão aos três professores por terem aceito o convite e a brilhantarem aqui o nosso evento obrigado bom dia a todos eu queria mais uma vez agradecer a presença dos colegas que prestigiam esse evento eu vou presidir extraordinariamente os trabalhos e vou imediatamente já passar a apresentação dos colegas que irão fazer suas respectivas exposições em sequência o painel será inaugurado com a exposição do professor Eduardo Mendonça que é doutor e mestre em direito público pela UERJ é advogado em Brasília advogado no Rio de Janeiro é um dos mais expressivos estudiosos do direito constitucional na contemporaneidade no direito constitucional brasileiro é professor do Uniceup e o José Marcos Rodrigues ele é assessor de ministro do Supremo Federal Federal procurador do município do Rio de Janeiro e mestrando em direito público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro é desnecessário falar mas só para colocar que a gente vai falar um pouco sobre o Supremo Eduardo durante um tempo foi chefe da assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal então imediatamente eu passo a palavra para o professor Eduardo Mendonça que abrirá os nossos trabalhos na sequência passarei a palavra para o professor José Marcos Rodrigues e finalizo a exposição desta manhã espero que todos tenham uma excelente manhã proveitosa então vamos dar início aos trabalhos muito obrigado bom dia a todos antes de tudo gostaria de agradecer o convite tanto da pessoa do professor Guilherme quanto do professor Alexandre enfim eu estarei tentando ou tentarei dar alguma contribuição num tema que trafega pela área que eu de fato estudo direito constitucional e pelo direito processual pelo novo CPC em que vocês terão muito mais a aprender com o professor Alexandre o professor José Marcos que tem enfim muito mais expertise na matéria sem presbiso disso o tema que eu separei é uma reflexão sobre a necessidade de uma cultura de precedentes em que medida o novo código de processo civil induz e pressupõe isso ele induz o que é positivo pressupõe o que também é positivo na medida em que não é possível que ele funcione como esperado sem que essa cultura de respeito aos precedentes de estabilização dos precedentes e até certo ponto de simplificação da atividade jurisdicional na ponta sem essas premissas o novo código de certa forma não é possível na minha visão naturalmente por outro lado até por isso o novo código traz um risco de aumentar a complexidade caso essas premissas não sejam de fato internalizadas essa é a tônica da minha exposição eu começo com uma brevíssima introdução depois faço uma observação sobre como o código incorporou com muita clareza e ênfase a ideia de uma cultura não formalista de aplicação do direito ao mesmo tempo em que tenta otimizar a prestação jurisdicional ou pode trazer elementos para isso depois falo de dois elementos constitucionais que são ou podem ser mais bem aplicados com o novo código a ideia tanto de isonomia quanto de razoável duração e uma conclusão final com esperanças e receios enfim esse é o roteiro que eu pretendo percorrer assim para começar eu gostaria de fazer uma quase uma desmistificação tem um grande amigo até falecido há pouco tempo um professor no Rio que falava não sem alguma maldade que o direito processual era o instrumento para afastar as pessoas do seu direito subjetivo e evidentemente não é isso que a teoria do direito processual muito desenvolvida inclusive no Brasil determina e produz mas em alguma medida é o que a prática dos tribunais faz não afastar em definitivo porque um dia o processo acaba e muitas vezes acaba do jeito certo mas o caminho é longo há muitas dificuldades e há uma certa dose se não de aleatoriedade uma dose alta de instabilidade na forma como os tribunais promovem a jurisdição e portanto entregam a prestação jurisdicional dão a resposta que o jurisdicionado espera enfim quem advoga quem atua no judiciário percebe o alto nível de instabilidade da jurisprudência no sentido tanto no sentido de ela se modificar com frequência quanto no sentido que é até um pouco pior de não haver uma estabilidade clara na aplicação da jurisprudência de modo que nunca é 100% possível dizer a uma parte no começo de uma relação processual que a jurisprudência certamente é daquele jeito e portanto certamente o desfecho será aquele menos que a jurisprudência mude o que não deveria ser comum quer dizer há uma dose alta de subjetivismo de exceções que são criadas para o caso concreto falta de clareza na definição dos reais precedentes dos tribunais de modo que tudo isso torna caro e pouco estável litigar até a cultura de acordos e mediação fica prejudicada porque se as partes não tem clareza quanto ao direito verdadeiro ao direito que se espera ver aplicado nos tribunais a gente não tem muito estímulo em fazer um acordo prévio a gente pode pagar para ver o que o processo vai dar com clareza todo mundo sabe o que pode esperar portanto o direito funciona mais como uma atividade estável um serviço público e menos como uma atividade artesanal em que pode sair uma obra de arte inesperada mas também pode sair uma coisa esquisita e um pouco disforme então essa é um pouco a tônica da minha exposição como o novo código traz avanços interessantes espera muito dos tribunais superiores sobretudo do STF naturalmente e enfim se conseguir implementar essa cultura será muito positivo eu começo explicando porque me parece que esse novo código em grande medida ele espera mais dos tribunais superiores e a razão principal é um pouco uma acolhida formal expressa e enfática da ideia de uma dogmática não formalista a ideia de que o direito muitas vezes se abre múltiplas possibilidades de interpretação de modo que o judiciário é em uma boa medida um coparticipante na criação do sentido real do verdadeiro sentido da norma isso fica muito claro no artigo 489 que é um artigo particularmente interessante um artigo que trata da fundamentação trata dos elementos da sentença da decisão mas depois se dedica em detalhe a explicitar o que é a fundamentação esperável de uma decisão judicial e aí faz isso com duas características muito interessantes uma o nível de o grau analítico e a segunda a ênfase com que explicita que o juiz fará escolhas informadas que o juiz fará avaliações dentro de possibilidades interpretativas e que o juiz deve ser muito claro nisso o dispositivo chega ao ponto de mencionar primeiro menciona antes de entrar no limite menciona que não é suficiente mencionar dispositivos que não é suficiente fazer um relato descritivo daquilo que os dispositivos dizem de modo que é preciso mais é preciso demonstrar de forma específica em que medida a situação dos autos de fato se adequa àquela previsão abstrata depois o código chega ao ponto de explicitar que caso o juiz se depare com uma colisão de normas deve explicitar analiticamente os elementos da sua ponderação isso é muito singular por duas razões uma isso é a adoção expressa de uma visão sobre o direito o que não é muito comum em legislações processuais os professores que são especialistas podem me corrigir docemente por favor se eu estiver errado mas não me parece comum corriqueiro que uma legislação processual adote tão claramente uma visão que é amplamente difundida mas não é uma visão única nem uma visão obrigatória sobre como o direito se interpreta como o direito de fato é quer dizer a ideia de que há espaços de colisão normativa em que o juiz deverá fazer ponderações com compressões recíprocas e fundamentadas acho que é amplamente aceita inclusive na jurisprudência do Supremo mas também é criticada com acidez de modo que uma encampação tão clara dessa visão do direito não deixa de ser singular não é algo que mereça a minha crítica enfim eu compartilho essa visão mas deixa de ser singular independentemente de se concordar ou não com a introdução formal dessa visão do direito no código é fato que isso exige muito do juiz quer dizer eu estou colocando como dever jurídico formal a exigência de que se façam fundamentações analíticas que se faça inclusive o distinguishing quando um precedente eventualmente não for aplicável que tudo isso seja explicitado em cada decisão judicial e todos nós sabemos que as decisões judiciais não são produzidas academicamente de forma apenas paradigmática são produzidas no dia a dia da jurisdição em massa portanto é uma exigência considerável para a realidade do dia a dia da jurisdição me recordo um pouco aquela discussão acadêmica que eu sempre considerei mais retórica enfim menos importante do que se dizia quando o Dworkin falava o juiz tem que ser filósofo porque ele não consegue aplicar esse direito complexo uma sociedade complexa sem uma boa dose de teoria de filosofia do direito por trás e de certa forma o código está dizendo isso mesmo o juiz agora vai ter que ser também um filósofo do direito não só na sua face oculta mas a parte tem direito de exigir que ele fundamente as suas decisões com esse tipo de arsenal de argumentos isso é interessante como eu disse isso reconhece essa dimensão não formalista na aplicação do direito mas isso é profundamente exigente para a realidade massificada da jurisdição e por isso que eu mencionei no começo que o código trabalha com a ideia necessária a ideia de que há uma necessidade inesorável de uma cultura de precedentes que essas operações complexas de definição do real sentido do direito sejam construídas com eficiência elas comecem naturalmente na jurisdição nas instâncias de origem elas desemboquem nos tribunais superiores mas elas sejam feitas uma vez e revisitadas quando haja alguma singularidade que elas não sejam o dia a dia de cada decisão judicial então chegado o paradigma ao superior tribunal de justiça em recurso repetitivo que seja tipicamente ou ao supremo tribunal federal em repercussão geral a lógica do código pressupõe que haverá esse acertamento do direito essa operação complexa tão dialética aberta e transparente quando possível mas que depois disso vai se produzir uma regra de direito a ser aplicada em situações similares com um certo nível de automatismo como a jurisdição pressupõe de modo que não é uma exigência ou não pode funcionar como exigência de cada decisão judicial de um pequeno tratado sobre cada assunto mas que os temas sejam tratados com esse nível de detalhamento de profundidade de sofisticação e depois isso produza ferramentas que possam ser aplicadas em larga escala pela jurisdição e para evitar que isso vire um pretexto do decisionismo o pretexto das escolhas voluntárias subjetivas do juiz o código se preocupou em dizer não só nessa passagem mas em outras que o eventual afastamento do precedente o eventual distinguishing em relação àquilo que haja sido assentado deve ser objeto de uma fundamentação mais analítica portanto empodera as partes no sentido de exigirem essa fundamentação mais analítica toda a lógica de criação de precedentes estáveis precedentes claramente associados a situações de fato bem definidas o que também é muito importante o código exige que no estabelecimento dos precedentes e também de súmulas haja o cuidado formal de que sejam explicitadas as específicas situações de fato que levam aquele raciocínio e aquela solução para evitar súmulas abrangentes genéricas e linhas jurisprudenciais genéricas que possam ser aplicadas indistintamente quase como se fossem dispositivos normativos então o código traz essa inspiração interessante sair da ideia de direito artesanal sem abandonar a liberdade de convencimento do juiz mas atenuar um pouco essa lógica de que cada juiz é uma ilha e pode fazer o que quiser e achar melhor não tem nenhum dever de vinculação formal aos precedentes estabelecidos e transportar essa lógica artesanal essa lógica de orivezaria para um ambiente de jurisdição massificada de serviço público as pessoas tem que saber qual é o direito aplicável de antemão acho que esse é um ganho muito significativo muito claro que o novo código traz e que se for de fato incorporado será um ganho de qualidade um ganho de estabilidade para a jurisdição por outro lado se não for incorporar incorporado como uma segunda na natureza pode gerar ou enfim uma cultura de ignorar essa inovação que é sempre ruim ou aplicação seletiva que às vezes é pior mas eu vou chegar depois nesses meus receios quanto ao possível desvirtuamento da inovação antes disso eu me permito percorrer muito rapidamente dois elementos constitucionais que são favorecidos que estão na base dessa mudança de cultura por que é tão importante sair dessa lógica de orivezaria de artesanato e entrar numa lógica em que os precedentes são estabelecidos com o máximo de sofisticação transparência debate abertura à sociedade mas uma vez estabelecidos eles valem e cada juiz não deve ter a pretensão de reinventar a roda a cada momento e aqui são dois dois elementos constitucionais que me parecem subjacentes a essa transição o primeiro é a isonomia que tem um sentido óbvio e intuitivo aqui que situações similares devem ser tratadas de forma similar e isso não apenas no que diz respeito à solução material ao desfecho do processo mas a própria possibilidade de acesso à decisão nós sabemos que o acesso aos tribunais superiores também é muito complexo ele se dá num funil muito apertado é inevitável que seja assim porque eles são tribunais de superposição tribunais que devem trabalhar com essa lógica de sofisticação de modo que eu não posso reproduzir ou aumentar os inchá-los em excesso então é inevitável que haja um afunilamento mas os critérios de afunilamento também devem ser claros quer dizer a possibilidade de obter a decisão não deve ser condicionada em maior medida ou como maior critério pela maior ou menor capacidade econômica da parte por ter ou não um bom advogado que vai conseguir tirar do bolo aquela questão e todos nós sabemos que isso ainda é uma questão forte uma tônica forte é lógico que com a sistemática da repercussão geral e dos repetitivos já se introduziu um pouco essa cultura de que os tribunais superiores decidem paradigmas depois eles devem ser aplicados com alguma regularidade e automatismo mas o código aprofunda essa ideia e se ela for de fato vencedora se ela no final do dia triunfar o resultado é que uma vez estabelecido o paradigma com todas as pompas as situações similares seriam naturalmente encaminhadas para a mesma solução sem precisar chegar até o STF e o STJ essa cultura de que tudo precisa passar pelo Supremo ou pelo STJ sob pena de não se ter tido jurisdição ela é ao mesmo tempo que destrutiva da possibilidade de prestação jurisdicional eficiente resultado da instabilidade da jurisprudência porque o advogado que não recorre ao STF e ao STJ porque diz ao cliente que a jurisprudência é estável é um mau advogado se a jurisprudência não é estável o dever funcional dele é fazer a tentativa é trazer o caso dele ou por uma mudança de jurisprudência expressa e formal ou por uma distinção enfim alguma exceção nós sabemos que elas acontecem frequentemente de modo que a cultura de instabilidade de artesanato acaba induzindo e quase impondo algum advogado que tente chegar até o final da cadeia então é inevitável que a real isonomia a aplicação não seletiva das orientações jurisprudenciais passe por essa real estabilização da jurisprudência um segundo ponto que enfim também é relativamente óbvio peço desculpas esqueci de mencionar não tenho essa voz de Darth Vader naturalmente estou realmente bastante resfriado um segundo elemento constitucional que naturalmente está subjacente ou subjaz a essa mudança de perspectiva é a ideia de razoável duração do processo que é inerente ao acesso à justiça ela foi explicitada via emenda constitucional pela emenda 45 mas nem precisaria porque a ideia de que as pessoas têm direito a receber uma prestação jurisdicional inclui naturalmente o complemento de que essa prestação jurisdicional deve se dar em tempo razoável quer dizer a jurisdição tem um tempo a jurisdição não tem o tempo do automatismo da vida o ministro Salomão num evento aqui no IDP mesmo fez essa ressalva e acho que ele foi muito feliz enfim há momentos frequentes em que o tempo da jurisdição que é o tempo da reflexão o tempo da dialética o tempo em que as partes precisam ter os seus espaços formais para falar para se colocar naturalmente não casa com o tempo da vida em que as coisas são cada vez mais rápidas e a sociedade cada vez mais exigente por velocidade então há um desalinhamento pontual inevitável mas isso não pode se tornar excessivo o processo precisa ter um tempo razoável a justiça tardia não é mais justiça e a segurança jurídica tardia não é segurança jurídica nós todos sabemos e há estudos interessantes nessa linha que muitas vezes para o setor produtivo e aqui em sentido latro não estou falando das grandes conglomerados para a vida produtiva em geral a instabilidade a pendência de um processo por vezes é pior do que uma decisão ruim para uma empresa às vezes é muito pior ficar 10 anos com uma questão jurídica em suspenso sem poder aprovar em definitivo o direcionamento de recursos com o dinheiro preso do que ter uma decisão ruim porque uma decisão ruim ela vive ela repassa na cadeia ela se organiza não fica com aquela coisa aquela espada pendurada eternamente então a jurisdição quando chega a um ponto de não celeridade desfuncional não é mais um serviço público minimamente satisfatório então o código ao tentar implementar uma cultura de precedentes uma cultura em que haja uma cadeia de produção do direito que os tribunais superiores definam com toda a sofisticação possível e depois isso seja reproduzido com algum nível de automatismo pode ajudar a devolver a jurisdição a lógica de prestação jurisdicional de serviço público que o Estado tem o dever de prestar porque retirou dos particulares a possibilidade de resolverem por si mesmos coativamente então o Estado deve essa satisfação é claro o código não resolve isso sozinho a cultura de precedentes não resolve isso sozinha a mediação o avanço da mediação da conciliação tudo isso contribui em enorme medida não só para a celeridade mas para a resolução dos conflitos com um nível de complexidade que muitas vezes é mais bem atendido por especialistas privados do que pela vala comum do judiciário e as partes podem preferir esse caminho mas a cultura de precedentes como eu disse alimenta ou realimenta a lógica de conciliação e mediação quando o direito é estável faz sentido fazer acordos pessoas sabem de antemão o que podem ganhar quanto tempo vai demorar para ganhar e quais são os riscos então os elementos estão postos é mais fácil que acordos racionais se estabeleçam pode até parecer não factual ou contra factual porque com mais indefinição talvez todo mundo tenha interesse mesmo quem se acha certo poderia ter interesse em transigir mas a experiência mostra nos países que já chegaram num nível de estabilidade precedente maior que isso vem associado a um impulso na cultura de mediação e de transferência para soluções não judiciais de modo que também nesse aspecto a cultura dos precedentes é determinante e eu até acrescentaria uma última reflexão antes de passar para o meu fecho que é aí já puxando um pouco a teoria constitucional se nós reconhecemos e o código expressamente faz que a aplicação do direito é não formalista que é uma dimensão criativa sobretudo na interpretação mais elevada da ordem constitucional e aqui eu me dirijo ao Supremo especificamente é muito importante que haja o máximo de clareza na fixação dos precedentes que não haja essa instabilidade tão forte até para o tribunal para o STF poder se concentrar de fato na fixação de precedentes e não numa atividade de sísifo que os colegas que estão na assessoria podem confirmar eu imagino a maior parte da energia do STF não é dedicada a decidir as questões novas mas a fazer com que aquelas que ele já decidiu sejam replicadas nos casos em que não foram inicialmente replicadas de modo que liberar tempo do Supremo para se dedicar aos paradigmas portanto retirar essa instabilidade da jurisdição em si também ajuda a que o Supremo tenha mais tempo mais qualidade mais capacidade de tratar as questões sofisticadas com sofisticação que muitas vezes é impossível com a demanda com o volume que as coisas cheiram eu presenciei um episódio no plenário e até tem mencionado em livro eu não lembro de cabeça o número mas enfim não é sigilo e também não é nada ilícito é só uma mostra dessa disfunção havia uma questão muito importante havia uma ação direta com alguns amiticuri admitidos uma ação direta mais antiga perfeitamente instruída para ser julgada pautada mas havia também alguns recursos extraordinários mais recentes sem amiticuri e com um nível de debate muito menos aprofundado quando se poderia imaginar que a lógica do plenário seria então vamos debater as ações diretas não só porque o tribunal vinha dando preferência ao controle objetivo mas porque aqui eu teria um debate de muito mais qualidade com muito mais abertura à sociedade se o Supremo está criando direito a sociedade tem a pretensão legítima de participar quando isso seria óbvio o plenário escolheu fazer o contrário sem nenhum constrangimento o argumento de que bom vamos para os R.S porque aí não tem sustentação oral do zamite e não é porque o tribunal é preguiçoso o tribunal tem uma fila enorme para julgar então o tribunal massifica o que deveria ser a sua atividade típica a sua atividade para a qual ele é vocacionado de fato por necessidade e fica gastando um tempo e uma energia tanto humana quanto física gigantesca nessa reprodução daquilo que ele já decidiu então é uma inversão completa e nós sabemos que foge ao paradigma dos tribunais constitucionais das supremas cortes que de fato se tornaram referenciais em seus países nos Estados Unidos quando a sua corte decide ouvir uma parte isso por si só já destaca o caso muitas vezes ela não ouve mas quando ela concede o hearing decide ouvir alguém isso por si só já acende todas as luzes na sociedade na mídia de que aquele caso é um caso paradigmático aquilo tem que ser olhado embaixo da lupa e nós que temos a participação ampla da sociedade como elemento ordinário na jurisdição temos que lidar com essas circunstâncias inusitadas que é quase desejável minimizar a participação para fazer velocidade fazer volume não faz sentido então evoluir para a cultura de precedentes é a única forma de o supremo exercer de fato o seu papel de corte constitucional quer dizer ele não tem que ser a segunda etapa da apelação tem que ser uma corte de precedentes e eu concluo portanto só sintetizando que o código tem acertos enfim evidentes essa modernização da legislação processual encampando o não formalismo é muito elogiável na minha visão enfim mesmo que um juiz não concorde por exemplo com a lógica da ponderação é importante que ele se sinta obrigado a explicitar todas as etapas do seu raciocínio decisão não vire um ato de força ou de revelação do que todos nós sabemos que não está previamente dado na norma e também é elogiável essa incorporação da lógica de eficiência de jurisdição como serviço público tem que ser prestado em massa e não de forma artesanal por outro lado isso também exige muito da jurisdição e aí foi o meu receio se nós não incorporarmos de fato essa cultura se nós continuarmos com a atividade pulverizada e artesanal o resultado é que a tendência é que a morosidade aumente a instabilidade aumente e esses critérios sejam aplicados de forma seletiva o que é muito ruim a solução precisa vir dos tribunais superiores eles é que tem o poder de impor essa cultura de precedente e acho que há uma boa chance de que isso aconteça até porque esse discurso tem acolhida no Supremo o STJ os ministros tem mostrado preocupação com essa necessidade ministro Barroso ministro Gilmar ministro Fux inclusive participou tão ativamente na elaboração do código portanto acho que o risco existe mas o antídoto está nos tribunais superiores e acho que eles querem implementar essa mudança e por fim uma última coisa um último risco uma certa bomba relógio o código também tenta impor a velocidade por exemplo quando diz que os processos ficam sobrestados por um ano quando há uma repercussão geral a ser decidida mas depois disso são destravados é mais uma mostra de que o código trabalha com a ideia que os paradigmas serão julgados em tempo hábil e a jurisdição vai andar agora se isso funcionar nós demos um avanço civilizatório e gerencial gigantesco se isso não funcionar e o destravamento for a regra aí voltaremos à fase de decisões desencontradas de instabilidade ainda maior o código ele foi ousado e de certa forma queimou os navios atrás de si e não contemporizou então tomara que não precisemos voltar a nada e acho que não será o caso mas é um risco a ser considerado enfim eu concluo agradecendo novamente é um prazer estar à mesa com pessoas que eu respeito e admiro profundamente o professor Guilherme que eu conheço os trabalhos o professor Alexandre que é uma locomotiva do direito processual produção acadêmica espantosa e de muita qualidade o professor José Marcos que enfim eu tive o prazer de conviver mais a partir da vinda dele pelo Supremo e da minha própria vinda tanto uma pessoa fantástica quanto um acadêmico de muitos recursos que está estudando repercussão geral e portanto certamente vai contribuir para essa mudança de perspectiva e estar no IDP uma casa tão tão nobre tão importante pelo direito público no Brasil e em Brasília é uma honra muito obrigado e agradecer a exposição do professor Eduardo Mendonça um constitucionalista como vocês perceberam de recursos e muito sensível as questões que gravitam em turma do direito processual notadamente em relação a essa legislação que durante 5 anos foi alvo de inúmeros debates questionamentos ao longo do processo legislativo que agora já se avizinha para a sua plena vigência vou passar imediatamente a palavra para o professor José Marcos Vieira Filho que tratará do tema repercussão geral no novo Código de Processo Civil já apresentei o professor José Marcos mas para os colegas que ainda não chegaram o José Marcos ele é assessor de Ministros do Supremo Federal Federal mestrando em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro vou defender agora a tese no final de agosto dissertação e esse é um dos estudiosos que eu tenho acompanhado que tem se debruçado de forma séria com muito rigor científico em torno desse instituto importante que é a repercussão geral então passo imediatamente a palavra para o professor José Marcos Rodrigues bom dia a todos em primeiro lugar eu queria parabenizar o IDP pela iniciativa de organizar um evento como esse é muito importante que a comunidade jurídica que os operadores do direito debatam o novo Código de Processo Civil existem diversas questões que a comunidade jurídica tem que debater tem que antecipar os problemas para construir a solução a minha exposição aqui vai nessa linha eu vou tentar trazer para vocês alguns problemas que eu já antecipei o Instituto da Repercussão Geral é um instituto que eu estudei a fundo a minha dissertação é toda sobre isso e eu trabalho com isso no Supremo Tribunal Federal eu cuido dessa parte da repercussão geral no gabinete então eu vou tentar juntar aqui um pouco do conhecimento teórico com o conhecimento prático para poder tentar agregar alguma coisa algum conteúdo jurídico para vocês sempre na base da reflexão que nós ainda não temos nenhuma orientação por óbvio jurisprudencial porque o código ainda não entrou em vigor então eu queria fazer três registros o primeiro deles é parabenizar o IDP pela iniciativa em segundo eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre Freire pelo convite registrar o agradecimento ao professor Guilherme Pup que para sorte não terá que me ouvir nessa manhã e por fim terceiro queria saudar os meus colegas de mesa professor Eduardo Mendonça professor Alexandre Freire eu estou tenho a honra e a alegria de compartilhar a bancada com duas feras do direito professor Eduardo eu admiro muito professor Alexandre meu colega de gabinete colega de batalha diária luta do dia a dia então para mim é uma alegria muito grande poder integrar essa bancada aqui com pessoas tão qualificadas e fiquei com a arda tarefa de falar depois do professor Eduardo se pudesse escolher teria preferido começar para não ter esse ônus mas enfim vamos lá passo ao tema de fundo eu vou tentar expor aqui para vocês o Instituto da Repercussão Geral e em particular os impactos do novo CPC sobre esse instituto tão importante que está na ordem do dia da jurisdição constitucional brasileira eu vou dividir a minha exposição em duas partes na primeira metade que eu pretendo acabar com até um meio dia mais ou menos na primeira metade eu vou contextualizar o Instituto da Repercussão Geral momento em que ele foi criado a formatação que o legislador deu ao Instituto por meio da lei 11.418 e enfatizando o papel duplo da repercussão geral isso vai ser um foco que eu vou dar ao longo da primeira metade da minha exposição o papel de filtro recursal e o papel de fator de racionalização de toda a jurisdição constitucional brasileira porque eu vou focar a minha abordagem vai ser essa abordagem funcional porque ela vai ser importante para a segunda metade da minha exposição na segunda metade da exposição eu vou focar vou focar o novo CPC e o impacto sobre a repercussão geral se eu fosse debater aqui com vocês todos os impactos a gente sairia daqui muito tarde então eu selecionei alguns pontos que eu achei relevantes inclusive um deles até o professor Eduardo Mendonça comentou a questão do sobrestamento e o prosseguimento automático após um ano e queria problematizar algumas questões aqui com vocês que eu acho que esse em última análise é o papel da academia é o papel de procurar soluções dentro do cenário do arcabouço normativo e jurisprudencial que a gente tem hoje feita essa breve introdução passo a primeira metade da minha exposição primeira parte como vocês bem sabem a repercussão geral ele é um instituto que foi criado pela emenda constitucional 45 de 2004 que ficou famosa chamada como reforma do poder judiciário a principal preocupação do legislador no caso do constituinte derivado era criar era instituir um filtro recursal essa era a preocupação do legislador nós temos uma crise numérica no Supremo Tribunal Federal é aquilo que o professor Eduardo bem pontua são tantos processos mas tantos processos que o que é de mais relevante na jurisdição constitucional infelizmente acaba ficando em segundo plano então o legislador constituinte o caso constituinte derivado diante desse cenário edita a emenda constitucional 45 prevendo o instituto da repercussão geral repito vem a repercussão geral vem para funcionar como um filtro recursal o que quer dizer isso quando os livros artigos acadêmicos dizem essa ideia traz essa noção de filtro recursal é de limitar o acesso das partes ao Supremo pela via do recurso extraordinário esse era o principal objetivo da repercussão geral limitando o acesso das partes pela via recursal em particular pela via do recurso extraordinário ao Supremo entende-se que o tribunal teria mais tempo para dedicar as questões que ele reputasse mais relevantes para a sociedade essa foi a lógica do instituto e é importante que vocês saibam que isso não é uma inovação brasileira muito pelo contrário a criação de um filtro de acesso à Suprema Corte do país ela não é uma inovação ela se insere no âmbito de uma tendência mundial isso pessoal não é um problema recente só para vocês terem uma ideia nos Estados Unidos desde 1891 notem século XIX ainda já teve início um processo de limitação de restrição do acesso à Suprema Corte norte-americana esse é um movimento que começa em 1891 vai ter um grande destaque em 1925 notem 1925 olha há quanto tempo que os Estados Unidos já tem essa preocupação e já vem evoluindo a sua legislação em 1925 o Congresso americano aprova o chamado Judiciary Act em 1925 e esse processo de restrição de acesso à Suprema Corte vai culminar em 1988 com a edição do Supreme Court Selections Act eu falei aqui para vocês três marcos na evolução digamos assim das formas de acesso à Suprema Corte americana o que foi isso que consistiu essa movimentação que ocorreu nos Estados Unidos a jurisdição da Suprema Corte é uma rápida referência que é o direito comparado a jurisdição da Suprema Corte ela se divide em duas nós temos a jurisdição vinculada obrigatória aquela em que os casos quando chegam à Suprema Corte americana o tribunal não tem opção tem que julgar e nós temos a chamada jurisdição discricionária jurisdição discricionária é aquela em que a Suprema Corte tem o poder de escolher e escolher mesmo escolher os casos em que ela vai julgar mas ainda além de selecionar os casos ela pode selecionar as questões daquele caso concreto que ela quer examinar então ela recebe um recurso dentro daquele recurso um recurso pode ter sido citada cinco, seis questões ela diz só vou examinar essa questão aqui destaca a questão e passa para o hearing como comentou o professor Eduardo Mendonça mais cedo então a opção política seguida no modelo norte-americano e por que eu estou perdendo esse tempo com o modelo norte-americano porque como vocês bem sabem o recurso extraordinário ele se inspirou no certiorari norte-americano e hoje qual foi o movimento para concluir o que os Estados Unidos fizeram eles saíram de um cenário em que a maioria da sua jurisdição era vinculada era obrigatória e ao longo dessas duas leis a jurisdição deixou de ser predominantemente vinculada e passou a ser hoje quase que integralmente discricionária a maioria da jurisdição recursal da Suprema Corte se dá pela via do Santiago em que o tribunal dispõe dessa discricionariedade judicial só para vocês terem uma ideia essa questão da discricionariedade do modelo americano é tão forte tão forte que no regimento interno da corte na rule number 10 há uma referência no seguinte sentido a concessão do certiorari não é uma questão de direito notem não é uma questão de direito é uma questão de discricionariedade judicial então a opção política do modelo americano foi vamos conferir a Suprema Corte americana poderes para escolher os processos em que ela ela julgar tendo em conta sobretudo a sobrecarga de processos que chega ao tribunal ano após ano isso parece ter sido uma forma que deu certo porque a quantidade de processos que a Suprema Corte julga quando comparada a quantidade de processos que o Supremo Tribunal Federal julga é infinitamente menor da ordem de grandeza de 100 mil para o Supremo 8 mil para a Suprema Corte só para vocês terem uma ideia por isso que o professor Eduardo destacou quando a Suprema Corte americana reconhece um REIT de série um REIT para avançar ao exame do mérito isso é um marco isso é veiculado na imprensa que a questão realmente vai atrair toda uma mobilização não só da comunidade jurídica mas da sociedade norte-americana como um todo e por que eu destaquei a questão da tendência mundial esse formato de criação de filtros foi seguido em outros países como Alemanha Espanha Itália Argentina só que eles não optaram por essa fórmula dessa discricionariedade à Suprema Corte houve uma restrição ao filtro mas não se otorgou tantos poderes não se otorgaram tantos poderes à Suprema Corte existem critérios legais que devem ser observados pela Corte Suprema pelo órgão de cúpula daquele poder judiciário voltando ao Brasil eu disse para vocês a gente está enfatizando aqui o primeiro papel da repercussão geral papel de filtro recursal que a repercussão geral o papel dela é limitar o acesso ao Supremo pela via do recurso extraordinário a grande questão agora que eu vou abordar é como funciona esse filtro recursal na prática no dia a dia ele atua em duas formas primeiro ele funciona no juízo de admissibilidade dentro do juízo de admissibilidade o Supremo vai fazer a análise em duas partes primeiro na regularidade formal e segundo no cabimento na regularidade formal por quê? vocês vão bem lembrar que o CPC exige que o recorrente deduz uma preliminar formal de repercussão geral em seu recurso então se a parte não apresenta preliminar formal e a jurisprudência do Supremo é pacífica existe até modelo nos gabinetes quando a parte interpõe um REA e não deduz a preliminar formal o recurso não é admitido então aqui existe uma questão um pressuposto de admissibilidade o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal ele é genérico mas em relação ao extraordinário especificamente tem essa questão da preliminar o novo código inclusive ele não prevê a questão formal da preliminar ele faz referência à necessidade de alegação da repercussão geral da questão condicional mas não exige a formalidade de vir em preliminar é claro que uma questão por uma questão de técnica processual um dia desse eu até conversava com meu amigo Alexandre Freire por uma questão de técnica processual o mais lógico é que questões preliminares sejam deduzidas antes do mérito por uma boa técnica os bons advogados colocam a repercussão geral antes do mérito do recurso mas hoje isso não é um requisito exigido no novo CPC o novo CPC não tem se vocês compararem a redação do dispositivo anterior com o dispositivo atual lá no 535 543A e 035 do novo CPC não há essa previsão de preliminar inclusive no enunciado só virando 224 do foro permanente dos processórios de civis existe essa questão foi cuidada expressamente eu só chamo a atenção de vocês que no regimento interno ainda há previsão da preliminar então pode ser que o tribunal venha exigir com base no regimento interno mas existe toda uma discussão se esse dispositivo do regimento interno terá sido ou não revogado pelo novo Código de Processo Civil na dúvida o que eu recomendo a vocês é coloquem em preliminar não corram risco nem prejudiquem o cliente de vocês em relação ao cabimento eu disse para vocês então só para retomar que a repercussão geral ela funciona como um filtro recursal ela atua na fase de admissibilidade do recurso em dois pressupostos de admissibilidade primeiro na regularidade formal eu disse para vocês a preliminar tem que ser formalmente deduzida e segundo momento no cabimento por que no cabimento porque o que se sustenta é que se a questão constitucional deduzida no recurso não goza de repercussão geral o extraordinário sequer seria cabível agora o que eu queria destacar para vocês é que essa posição essa sistematização que eu dei para vocês ela não é unânime na doutrina há quem considera a repercussão geral como pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário autônomo e não se confunde com regularidade formal não se confunde com cabimento seria um terceiro pressuposto de admissibilidade isso na prática não tem muito efeito porque tanto num quanto no outro caminho que você siga o recurso não será conhecido não produzirá todos aqueles efeitos processuais que vocês bem sabem de um recurso que tem o seu mérito examinado mas como identificar uma questão constitucional que possui repercussão geral qual o critério como eu disse para vocês o legislador brasileiro ele não seguiu o modelo norte-americano de dar um cheque em branco ao supremo para escolher as questões que irá julgar no entanto também não foi uma opção do nosso legislador criar um modelo um formato um rol rígido um rol fechado que engessasse o supremo o nosso legislador na lei 11.418 optou por uma solução de meio termo que foi reiterada no novo CPC então por isso que eu estou enfatizando esse ponto a fórmula utilizada no CPC vigente foi mantida no CPC de 2015 o preceito é rigorosamente o mesmo não tem alteração qual é a fórmula que foi utilizada no Brasil no Brasil uma questão constitucional terá repercussão geral quando estiver presente o binômio relevância e transcendência então se exige que o recorrente nas razões recursais e o supremo vai avaliar primeiro se a questão constitucional versada no recurso é relevante do ponto de vista social político econômico ou jurídico e mais se ele ultrapassa os interesses subjetivos da parte daí transcendência relevância e transcendência também em relação a esses requisitos eu ressalto para vocês que não há uma unanimidade na doutrina pela letra da lei uma interpretação literal os requisitos serão cumulativos a parte teria que demonstrar e o supremo reconhecer tanto a relevância quanto a transcendência mas eu não posso deixar de registrar a posição do meu amigo como o professor Eduardo disse uma locomotiva acadêmica o sujeito escreve muito tem muita coisa escrita o meu colega aqui o professor Alexandre Freire ele sustenta uma posição que para os advogados é muito melhor de que o binômio não seria cumulativo a repercussão geral estaria presente tanto se houvesse se fosse configurada a relevância ou transcendência você bastaria que um ou outro elemento estivesse presente para que a repercussão geral fosse reconhecida o professor Promo Dantas aqui da casa por exemplo tem uma terceira posição para ele o constituinte quando usa a expressão repercussão geral não se confunde com relevância quando o legislador previu relevância ao lado de transcendência ele deu um passo maior do que a perna que ele poderia ter dado foi além da autorização do constituinte repercussão geral seria apenas transcendência então apesar de toda toda essa celeuma doutrinária o que prevalece é a ideia do binômio uma questão constitucional ela tem repercussão geral quando estiverem presente tanto relevância quanto transcendência e na prática o que eu vejo no Supremo Tribunal Federal na esmagadora maioria das decisões os ministros aludem tanto a transcendência quanto a relevância ok pessoal além do papel de filtro recursal eu disse para vocês no começo que a repercussão geral desempenha o papel também de fator de racionalização de toda a jurisdição constitucional o que eu quis dizer com essa expressão pomposa fator de racionalização é muito simples é aquilo que o professor Eduardo falou mais cedo a repercussão geral um dos objetivos da repercussão geral um dos seus papéis primordiais é evitar que o Supremo tenha que julgar várias e várias vezes uma mesma questão constitucional se o modelo funcionasse bem o Supremo não teria que decidir várias e várias vezes a mesma coisa a repercussão geral ela traz para o Brasil e aproxima antes até mesmo desse modelo de precedentes que vem forte no novo CPC mas a ideia já era fazer uma aproximação não tem como o Supremo Tribunal Federal funcionar como uma terceira ou quarta instância no Brasil não dá se todo o processo vier para o Supremo Tribunal Federal o Supremo tem que fechar as portas não tem como funcionar é isso que vocês tem que pensar então a lógica do fator de racionalização é vamos criar um instituto para além de limitar o acesso filtro recursal racionalizar a jurisdição de modo a evitar que o Supremo tem que repetidas vezes julgar a mesma questão tem casos em que chega o Supremo em que o Supremo dá 20, 30 decisões idênticas questões previdenciárias por exemplo é um absurdo tomar o tempo da suprema corte do país isso nos Estados Unidos por exemplo seria inimaginável então quando eu digo para vocês esse fator de racionalização é justamente na ideia de evitar o Supremo de proferir decisões idênticas mas como isso funciona na prática como eles fizeram isso como o legislador tentou conferir esse papel para a repercussão geral a solução encontrada foi trabalhar com a ideia de que as decisões em repercussão geral operam aquilo que a doutrina chama de efeitos expansivos externos o que significa esses efeitos expansivos externos uma decisão proferida no processo A poderá atingir o processo B C D e é sem mesmo que eles cheguem ao Supremo Tribunal Federal notem que eu não disse para vocês efeitos vinculantes por que? tem que ter muito cuidado e aí aqui eu tentei ser técnico tem que ter cuidado com a utilização da expressão efeito vinculante primeiro porque a constituição quando dispõe sobre a repercussão geral não fala de efeito vinculante segundo tampouco o CPC vigente quando disciplina a matéria falou de efeito vinculante mas por outro lado o legislador expressamente conferiu esses efeitos expansivos externos eu vou mostrar para vocês aqui cada um deles mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é inclusive o Supremo na ADC número 1 quando ele conceitua efeito vinculante o efeito vinculante seria aquele que caso descumprida a decisão paradigma daria aso à reclamação e hoje a jurisprudência do Supremo eu vou voltar a esse ponto mais à frente mas hoje a jurisprudência atual não admite reclamação para correção de equívoco na aplicação da repercussão geral essa ainda é a jurisprudência dominante no STF então por isso é que não seria tão correto muito embora há autores de escola que dizem já efeito vinculante da repercussão geral é uma posição que eu concordo isso é até fundamental para que o modelo de precedente funcione se as instâncias inferiores não cumprirem a orientação do Supremo de nada vai adiantar o Tribunal reunir seu plenário para afirmar uma orientação mas voltando aqui eu disse para vocês que a repercussão geral ela atua ela tem um papel de fator de racionalização que funciona como? como é que se é operacionalizado? por meio dos efeitos expansivos externos esses efeitos expansivos externos eles atuam em dois momentos diferentes primeiro na fase de admissibilidade do recurso como funciona isso? quando o Supremo diz que uma determinada matéria não tem repercussão geral essa decisão vai valer para todos os outros recursos extraordinários entenderam o efeito expansivo externo? Supremo julgando o processo A disse que a questão X não tem repercussão geral todos os processos sobrestados na origem ou que eventualmente todos os recursos extraordinários que eventualmente vierem a ser interpostos eles não serão admitidos viram? perceberam o efeito expansivo? perceberam o efeito de racionalização? o Supremo não vai ter que proferir 200, 300 decisões em cada processo para inadmitir esses recursos por ausência de repercussão geral da mesma forma quando o Supremo reconhece a existência de repercussão geral hoje qual é o efeito prático? o sobrestamento na origem de todos os recursos que veiculam aquela matéria e se eventualmente tiveram algum recurso o Supremo nós lá mandamos baixar para a origem para que ele fique sobrestado até o julgamento do piloto ficou claro o efeito expansivo externo nessa fase de admissibilidade? em relação ao mérito nós também temos o efeito expansivo externo porque quando o Supremo reconhece a repercussão geral e avança ao mérito de um recurso ele fixa a tese julga o tema fixa a tese jurídica os tribunais de origem e aqui é importante destacar os tribunais de origem poderão julgar prejudicado o extraordinário caso ele contraria a orientação do Supremo caso o acordo esteja de acordo com a orientação do Supremo ou ele poderá se retratar o que a doutrina chama de efeito regressivo ou efeito iterativo que é excepcional no direito brasileiro o juiz poder rejulgar a matéria por conta de uma orientação do Supremo então notem o efeito expansivo a decisão foi julgada o paradigma foi julgado no Supremo às vezes nem baixou e a origem vai aplicar aquela orientação evitando que milhares de processos subam ao Supremo Tribunal Federal ficou claro esse duplo papel de filtro recursal e de fator de racionalização de jurisdição com essa com esse foco nesse papel na perspectiva na abordagem funcional da repercussão geral eu passo agora para a segunda parte da minha disposição e passo a cuidar dos impactos do CPC sobre do novo CPC sobre o Instituto da Repercussão Geral o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês está no artigo 1042 do novo código é a previsão expressa do chamado agravo em recurso extraordinário porque eu destaquei esse primeiro ponto a jurisprudência do Supremo ela se pacificou no sentido de que não cabe não cabe o agravo do nosso hoje artigo 544 para destrancar recursos extraordinários inadmitidos na origem com base precedente de repercussão geral todos conhecem essa jurisprudência do Supremo então se você interpõe um agravo no comecinho eles ainda convertiam em regimental e mandava para a origem para o órgão especial examinar hoje eles dizem que é erro crasso nem aplicam a fungibilidade só para vocês terem uma ideia então não cabe na vigência do CPC atual e pela jurisprudência pacífica do Supremo não cabe o agravo do artigo 544 que é o agravo dos próprios autos para destrancar o recurso extraordinário inadmitido notem com base em precedentes e repercussão geral essa é a hipótese o que o Supremo disse o recurso cabível é o agravo interno é o agravo regimental a questão de aplicação de precedentes se correto ou não tem que ser resolvida na instância de origem o que os advogados fizeram na tentativa legítima de defender os interesses de seus clientes vamos nos socorrer da reclamação depois eu volto ao ponto da reclamação eu quero parar aqui no ponto do agravo a jurisprudência do Supremo era não cabe agravo o que o legislador fez no artigo 1042 expressamente cabe agravo então aqui o que eu queria destacar para vocês é a tentativa de superação legislativa da jurisprudência do Supremo isso é um tema muito interessante a gente estuda o direito constitucional diálogos constitucionais entre executivo e legislativo tem um trabalho ótimo do professor Rodrigo Brandão meu orientador lá na UERJ assessor aqui do ministro Luiz Alberto Barroso diálogos constitucionais quem quiser estudar o tema extrapola um pouco aqui o que a gente está falando mas é muito interessante eu recomendo vivamente a leitura voltando então a jurisprudência do Supremo não admitia veio o legislador e aprova um código estudamos as vésperas da sua vigência dizendo cabe agora o agravo em recurso extraordinário e o legislador é expresso vai caber o agravo quando o RE foi inadmitido por inexistência de repercussão geral aplicando um precedente do Supremo e quando aquele recurso extraordinário foi julgado inadmitido no artigo 1.042 incisos 2 e 3 o legislador expressamente admitiu a possibilidade de agravo para o STF diretamente ok um ponto que eu queria chamar a atenção é muito embora ele tenha admitido expressamente no caput do caput do artigo 1.042 o caput do agravo no parágrafo 1º incisos 2 ele faz uma exigência formal relevantíssima que é justamente o que o professor Eduardo falou mais cedo o distinguishing é o ônus do recorrente é o ônus do agravante demonstrar a distinção entre o paradigma que foi aplicado e o caso dele ele tem que mostrar nas razões do recurso Supremo o meu caso é diferente desse paradigma é diferente desse precedente que foi invocado pelo tribunal de origem se não fizer isso o recurso nem vai ser conhecido eu queria fazer em relação a essa primeira inovação três observações rápidas a primeira o Supremo disse que não cabe agravo e mais disse que a solução é agravo regimental na origem para que o órgão especial decida aprecie aquele recurso notem aqui que foram duas superações primeiro o legislador previu o cabimento do agravo segundo a leitura atenta do caput revela que o agravo vai ser interposto contra a decisão da presidência ou seja não se exige o regimental para o órgão especial ficou claro? leiam depois a cabeça do dispositivo porque esse é um ponto relevante principalmente nessa transição porque a gente vai ter eventualmente uma transição de uma jurisprudência que admite entende como único recurso o regimental para o órgão especial para uma nova legislação em que diz que o recurso cabível agrava diretamente para o Supremo ficou claro isso pessoal? segunda observação que eu queria trazer para vocês é justamente em relação ao artigo 1042 parágrafo 1º inciso 2 que eu falei para vocês do distinguishing da distinção o legislador exigiu do agravante a demonstração da distinção nas suas razões eu indago para vocês e se aquele precedente que foi evocado pela origem for realmente aquela hipótese se amoldar aquele caso concreto mas o tribunal de origem aplicar aquele precedente de forma equivocada notem não há distingos que tinha a se fazer aquele caso realmente tem que ser regido por aquele precedente o que houve foi um equívoco na interpretação da orientação do Supremo vai caber o agravo nos próprios autos pela letra do dispositivo não se você não tem o distinguishing você não consegue atender esse pressuposto específico de admissibilidade criado pelo legislador e a ideia aqui foi restringir mesmo novamente qual seria a solução que as partes poderiam socorrer da reclamação constitucional aqui em relação a reclamação eu vou aproveitar para desenvolver só um pouquinho dois minutos a jurisprudência do Supremo como eu falei para vocês ela não admite reclamação para corrigir a aplicação equivocada de paradigma de repercussão geral só que só que existe uma tendência de superação dessa orientação capitaneada pelo ministro Marco Aurélio nós já tivemos precedentes da primeira turma acompanhada pelo ministro Dias Toffoli pela ministra Rosa Weber julgando procedente reclamação para corrigir a aplicação no gabinete do ministro Marco Aurélio as reclamações são examinadas ele não concorda com essa orientação de que não cabe reclamação condicional para corrigir a aplicação e essa resistência inicial do ministro ela tem se refletido digamos assim numa perspectiva de mudança de jurisprudência tem dois leading cases quem quiser ler o julgamento não foi concluído está suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux mas vale a pena tentar buscar as notícias no site do Supremo para vocês verem os votos já proferidos e existe uma clara tendência de superação são as reclamações 11.427 reclamação 11.427 e 11.408 em que quatro ministros já votaram e dois nos debates já se manifestaram favoravelmente a tese do cabimento notem excepcional da reclamação para corrigir erros teratológicos erros graves na aplicação de precedentes de repercussão geral por isso e quando eu disse para vocês que não caberia o agravo caberia reclamação eu já imagino que essa jurisprudência do Supremo ela vai se confirmar já que nós já tivemos seis quatro votos proferidos e duas manifestações em debate em que os ministros se manifestaram em uma determinada linha inclusive o voto do ministro do Gilberto Barroso já proferido em campo a sugestões orais do ministro Teori Zavascki eu recomendo muito quem puder ter acesso nas notícias do Supremo o voto do ministro Barroso é um voto espetacular ele apresenta de forma bem sistemática as condições que ele entende que seriam necessárias para que a reclamação constitucional possa ser excepcionalmente utilizada nessa forma de correção de jurisprudência de aplicação equivocada de paradigma de repercussão geral mas a terceira e última observação que eu faço em relação ao agravo é preciso muito cuidado pessoal porque se o agravo passar a funcionar como um substitutivo do RE a repercussão geral vai ter sua função esvaziada tanto de filtro quanto de racionalização se toda a parte que tiver o seu recurso inadmitido puder interpor o agravo para o Supremo o RE vai virar o agravo e os números vão continuar gigantescos e o Supremo vai continuar parado então a tendência é que o Supremo seja muito rigoroso muito rigoroso com esse agravo acho que o Supremo não vai ignorar a superação legislativa a nova orientação do legislador mas ele vai desenvolver uma jurisprudência defensiva para brecar esse número expressivo de agravos que creio num primeiro momento chegará ao tribunal inclusive eventualmente com a aplicação de multas por recursos perpetratórios a segunda inovação que eu queria destacar para vocês foi aquela que o professor Eduardo Mendonça comentou rapidamente em sua exposição de respeito aos artigos 1035 artigo 1035 parágrafos 4º 9º e 10º o que diz o parágrafo 4º o parágrafo 4º diz que quando é reconhecida a repercussão geral todos os processos todos os recursos notem notem não só recursos todos os processos individuais coletivos que veiculem aquela matéria serão sobrestados notem a amplitude dessa decisão isso no parágrafo 4º isso não é uma inovação total do novo código porque eu não digo total ela é em parte porque na vigência do modelo atual em regra uma decisão que reconhece a repercussão geral ela sobresta o que? os recursos extraordinários interpostos na origem essa é a regra geral mas existe uma previsão no regimento interno no artigo 328 parte final que diz que o relator poderá sim determinar esse sobrestamento isso foi feito pelo ministro Dias Toffoli no caso dos planos econômicos determinou o sobrestamento de todos os processos em todo país que discutem questão da constitucionalidade dos planos econômicos mas isso era excepcional o novo CPC torna regra e quase que um efeito automático qual foi o contraponto a fixação do prazo de um ano que o professor Eduardo Mendonça falou o Supremo vai ter um ano para julgar para examinar as questões constitucionais que ele reconhece a repercussão geral a única coisa que eu chamo atenção aqui para essa discussão se todos os recursos que estiverem sobrestados na origem forem automaticamente remetidos ao Supremo ao final de um ano o Supremo vai parar então o que eu proponho aqui na interpretação desse dispositivo e até uma reflexão para vocês é uma redução teleológica dele o que é isso? restringir o seu âmbito de aplicação apenas em relação aos processos que iriam para o Supremo por quê? porque prosseguir um processo deslocamento físico ou eletrônico do TJDF para o Supremo não tem ganho nenhum por parte ao passo que um processo que está na origem sobre o Estado ainda em fase de instrução o prosseguimento pode gerar algum benefício para a parte pode ser proferido uma decisão liminar pode ser proferido uma sentença que possa ser executada provisoriamente então existe algum ganho para o jurisdicionado no prosseguimento em relação ao Supremo você deslocar processos sobre Estados na origem para o Supremo não tem ganho nenhum para a parte pelo contrário vai paralisar a estrutura do tribunal que da noite para o dia vai receber milhares de processos do Brasil inteiro então a minha proposta é refletir pensar sobre uma redução teleológica desse preceito ok passado o ano se o Supremo não conseguir implementar todos os processos voltam a correr mas menos aqueles processos que estão aguardando remessa para o Supremo Tribunal Federal e já caminhando para o final a última observação que eu queria trazer aqui para vocês de respeito ao plenário virtual e ao artigo 945 parágrafo 4 do novo CPC o artigo 945 parágrafo 4 do CPC tem uma inovação interessante ele prevê que nas votações eletrônicas quando não houver unanimidade a questão terá que ser levada ao plenário físico aqui a provocação que eu trago para vocês é a seguinte o plenário virtual se a gente tem hoje mais de 800 temas julgados em repercussão geral isso se deve em grande parte ao plenário virtual o plenário virtual funciona ele tem uma série de problemas se eu fosse falar sobre o plenário virtual aqui eu ficaria até amanhã com vocês com um tema que eu desenvolvi muito na minha dissertação inclusive qualidade de deliberação aquilo que o professor Eduardo falou mais cedo não há uma interação entre os ministros acho que o modelo tem que ser aperfeiçoado mas se houver uma simples divergência se a questão tiver que ir para o plenário físico corre o risco de inviabilizar o instituto eu preciso muita cautela a pauta do plenário físico do Supremo está estrangulada tem processos na pauta há anos pegar uma questão que houver divergência e levar isso para o plenário físico lembre que o plenário virtual pode haver até reafirmação de jurisprudência a coisa funciona nós temos diversos casos em que o mérito foi julgado pelo plenário virtual acho que aqui e aqui é uma reflexão que eu proponho para vocês melhor seria desenvolver o plenário virtual aumentar mecanismos de interação entre os ministros rodadas de interação rodadas de deliberação bom já passei meu tempo o professor Alexandre vai me agredir aqui meu amigo desculpa peço desculpa agradeço a atenção de todos pessoal bom dia a todos espero que tenha sido útil bem vocês tiveram a oportunidade de ouvir dois grandes expositores a respeito das temáticas que cada um se propôs a desenvolver o José Marcos de fato tem se dedicado a essa temática não apenas no âmbito acadêmico no programa de pós-graduação em direito público da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mas desenvolve essa atividade no Supremo Tribunal Federal com muita competência com muito zelo e é uma das referências hoje a respeito do trato desse assunto juntamente com o professor Bruno Dantas que é meu colega aqui na pós-graduação e aqui na graduação do IDP o tempo nós avançamos um pouco no tempo mas longe de ser um demérito do nosso painel foi um mérito porque as questões de fato eram pulsantes as questões eram interessantíssimas em respeito ao nosso almoço eu vou tentar fazer uma abordagem abreviada do que eu me propus a fazer no início de qualquer forma não será prejudicada porque ao término eu deixarei meu e-mail eu fiz essa exposição com base em um artigo que eu publiquei uma obra em homenagem ao professor Araquem de Assis e de pronto posso encaminhar para vocês a versão desse artigo em PDF então caso um outro ponto fique aberto eu terei a oportunidade de me redimir apresentando esse artigo que vocês podem lê-lo e depois as dúvidas remeter por e-mail perfeito muito bem eu tentarei nessa minha abordagem fazer uma um itinerário a respeito do de aspectos mais processuais mais técnicos sobre o recurso extraordinário e vez ou outra mencionarei o recurso especial uma vez que nós sabemos que em situações muito especiais é necessário a interposição conjunta de ambos recursos então é importante que eu mencione o recurso especial e tentarei fazer também na primeira parte mais analítica uma conceituação sobre o recurso o recurso especial e extraordinário em suas funções porque eu posso me referir aqui ao longo da exposição a reclamação que tem natureza jurídica distinta função natureza distinta e como o professor José Marcos mencionou e foi também aludido pelo professor Eduardo Mendonça a reclamação ela ganha um perfil diferenciado no novo CPC para o bem ou para o mal uma vez que ela por disposição legal será proposta todas as vezes que houver violação de acordo a um proferido em julgamento de casos repetitivos não apenas aqueles proferidos no recurso especial no Superior Tribunal de Justiça como também o recurso extraordinário no Supremo Federal mas naquelas hipóteses em que o Supremo ou o STJ tenham decidido julgamento em incidente de resolução de demandas repetitivas isso para nos ater apenas aos tribunais superiores uma vez que também será possível a propositura dessa ação para os tribunais regionais federais e locais quando houver violação à autoridade das suas decisões então percebam que aqui nós temos assim uma ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação então em um determinado momento eu posso mencionar essa ação então eu vou fazer inicialmente uma abordagem conceitual sem nenhum tipo de conotação pedagógica apenas para conceituar e deixar claro a diferenciação de um instituto em relação ao outro vejam um grande filósofo chamado Goldfried Wilhelm Leibniz quando ele trata do instituto do tema conhecimento ele diz o seguinte que para se ter ideia do que é um conhecimento adequado é necessário antes de mais nada fazer uma diferenciação entre o que é o conhecimento objetivo que é um conhecimento subjetivo que é um conhecimento claro que é um conhecimento obscuro o que é um conhecimento intuitivo que é um conhecimento simbólico e ao final ele chega à seguinte conclusão a matriz do conhecimento deve ser intuitiva porém adequada eu tentarei seguir essa orientação fazendo uma análise conceitual a partir do texto que foi aprovado no congresso nacional estacionado e com algumas considerações intuitivas a respeito daquilo que poderá ocorrer com a aplicação correta ou inadequada do instituto do recurso extraordinário então passarei a partir daquela perspectiva conceitual a me permitam assim fazer examinar o conceito de recurso para diferenciarmos das ações impugnativas então todos nós sabemos que recurso é um remédio processual voluntário idôneo em sejar na mesma relação processual a reforma a invalidação ou esclarecimento de uma determinada decisão o recurso extraordinário ele contempla dois elementos desse conceito ele é possível de se invalidar uma decisão ou reformá-la isso depende do avanço do juízo de admissibilidade o reconhecimento de que aquela decisão é incompatível com a Constituição Federal e por fim ou invalidá-la se nós estivermos diante de um erro de procedimento por exemplo ou então não apenas invalidá-la mas reformar essa decisão vejam que aqui nós já direcionamos para o seguinte questionamento o Supremo Tribunal Federal não é apenas uma corte de precedentes porque nós temos um recurso que permite ao Tribunal a cassação da decisão e também o seu rejulgamento e isso demonstrado tão somente a partir de um exame a partir do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal para o recurso extraordinário nós podemos partir de um estudo empírico realizado pelo próprio CNJ e pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro um primeiro nós temos Supremo em Números aliás no caso do estudo da Fundação Getúlio Vargas que revela que o Supremo ele tem três personas ou facetas ou máscaras e uma delas é justamente o Supremo enquanto corte recursal nós temos o Supremo como corte constitucional temos o Supremo como corte ordinário o Supremo como corte revisora como corte como corte recursal e empiricamente esses dados revelam que aproximadamente 93,7% dos processos que acendem o recurso são recursos melhor que acendem a OASDF são recursos e isso nos revela que o Supremo por mais que se pretenda um tribunal constitucional é um tribunal recursal então nós tivemos esforços hercúleos por parte do poder constituinte derivado a partir das discussões em torno da PEC que resultou na emenda constitucional 45 para dar um novo desenho institucional para o Supremo e tivemos depois um processo a partir do primeiro do segundo e terceiro pactos republicanos para tentar a partir da legislação ordinária também dar uma feição de um tribunal constitucional ao Supremo Tribunal Federal assim como nessa última fase desse pacto republicano conformar o Supremo a partir de em tese instituição de um sistema obrigatório de precedentes dá ao Supremo aquele papel de corte de precedentes como o professor Marino sustenta uma corte suprema de precedentes e não uma corte de julgamento de revisão ou de julgamento de cassação mas por que que eu estou falando isso porque o exame do recurso extraordinário à primeira vista e isso é claro pela própria dicção da Constituição Federal nos leva a essa concepção de Supremo como um tribunal também de revisão exceto para os casos que foram abordados pelo José Marcos que chegam ao Supremo a partir de um pensamento de dois ou mais em forma de julgamento de recurso extraordinário repetitivo em que o Supremo possa fixar uma tese e essa tese é aplicada aos recursos que estão sobrestados pelo rito do 5A3B no sistema vigente do 5A3C quando se fala de recurso especial repetitivo então percebam que aqui nós temos um recurso extraordinário e um recurso especial individuais e recurso extraordinário especial repetitivo e no Supremo a partir da aprovação do novo CPC teremos recursos extraordinários repetitivos também então o que vocês podem perceber é que nós temos dois perfis de recursos excepcionais um individual e outro repetitivo até então tínhamos apenas um recurso especial repetitivo agora temos recurso extraordinário repetitivo qual é a finalidade é tentar mitigar essa faceta do Supremo como tribunal de revisão ou como se denomina pejorativamente como uma terceira instância recursal para que de fato ele assuma esse papel de um tribunal que norteia a aplicação não apenas da inteligência do direito da legislação federal constitucional mas também do direito com D maiúsculo então essa é uma das propostas do novo CPC quanto ao realinhamento dos recursos excepcionais muito bem qual é a função desses recursos me permitam uma conceituação a partir da lição de um dos grandes nomes do direito brasileiro posso falar que é direito processual porque ele foi também um grande civilista e também um grande constitucionalista o professor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda ele entendia que a função do recurso extraordinário era justamente zelar pela validade pela inteireza positiva e pela inteligibilidade do direito federal constitucional antes essa função que hoje é do recurso especial também era do recurso extraordinário porque não havia recurso especial o recurso especial é o recurso novo na nossa história processual na nossa experiência processual um recurso foi inserido a partir da constituição de 88 então essa função que é do recurso especial do recurso extraordinário ela era unificada no recurso extraordinário então o recurso extraordinário tem essa função então ao permitir que se devolva ao STF as matérias que foram decididas pelos tribunais recorridos nós temos aqui a obrigatoriedade de examinar os permissivos constitucionais para tanto então o recurso extraordinário tem-se os permissivos constitucionais nas alíneas A, B, C e D do inciso 3 do artigo 102 e por ver de consequência os permissivos constitucionais para o recurso especial também estão dispostos na lei fundamental nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 agora vejam por que eu faço essa observação porque o novo CPC não ampliou e não reduziu as hipóteses de cabimento de ambos recursos uma vez que os dois possuem os seus fundamentos permissivos na Constituição Federal então exigiria o que? Exigiria uma emenda à Constituição com a finalidade de ampliar ou de reduzir então a via de acesso ao Supremo através do recurso extraordinário está prevista na Constituição Federal e em relação a isso é imitável comparando com a legislação ordinária talvez a expressão seja essa imutável ela foi intocável quando se fala de legislação infraconstitucional então o que se pode a primeira vista questionar é a ideia não era reduzir o número de recursos será que não seria possível também se diminuir as hipóteses de cabimento não a ideia é viabiliza-se o acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ através de ambos recursos especial e extraordinário porém nós teremos para o recurso extraordinário agora a mesma técnica do recurso especial repetitivo haverá necessidade de nas situações em que haja multiplicidade de feitos idênticos selecionar dois ou mais em caminhas para o Supremo essa seleção ou pensamento não vincula o relator mas o relator poderá por exemplo se valer de outros recursos de outros tribunais mas não subirão ao Supremo o Supremo não acenderão ao Supremo todos os recursos e vejam que aqui eu não mencionei nada de repercussão geral muito bem tratado pelo professor José Marcos falando da multiplicidade de recursos extraordinários porque o que pode acontecer é que nós tenhamos uma multiplicidade de recursos todos com repercussão geral reconhecida então nós teremos na verdade o sobrestamento dessas matérias em relação ao recurso especial que tem uma experiência muito bem sucedida talvez nós tenhamos mesmo com base nesse aprendizado do STJ uma experiência importante no Supremo Tribunal Federal bem só que essa moeda tem dois lados por quê? porque nós tivemos uma mudança quanto ao juízo de admissibilidade deste recurso extraordinário especial dos dois recursos no sistema atual ambos recursos são interpostos perante os tribunais recorridos locais regionais federais passa-se por um juízo de admissibilidade provisório uma vez vencida essa etapa o recurso é remitido ao Supremo Tribunal Federal o STJ no caso dos repetitivos o relator o presidente do tribunal faz a triagem dos individuais faz a admissibilidade uma vez presentes o pressuposto encaminha-se para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça isso vai depender do caso tanto em relação à matéria quanto em relação à própria possibilidade de prejudicialidade então quando se trata de ambos recursos interpostos simultaneamente nós temos um rito diferente os dois seguem para o STJ quando nós temos recursos individuais cada um segue para o seu tribunal superior ou tribunal de superposição então o que nós vamos ter é uma vez inadmitido recurso perante esse tribunal local regional federal a parte pode se interpor o recurso de agravo nos altos do recurso extraordinário ou nos altos do recurso especial existem estudos estatísticos que revelam que há uma média no tribunal justiça da Bahia e o regional federal da terceira região e o TJ de São Paulo esses dois são mais representativos em termos de amostragem porque queira para o bem ou para o mal representam 25% de toda a movimentação processual da federação esses dois últimos então ali estudos estatísticos revelam que a ascensão recursal quando se inadmite o recurso extraordinário é de torno de 33% o TJ da Bahia seria em torno de 27% então a comissão trabalhou com esse dado que no modo de ver é precário para se excluir o recurso extraordinário do juízo de admissibilidade eu percebi eu vejo que na verdade o estudo ele não é assim tão preciso para uma conclusão dessa natureza por que vejam o juízo de admissibilidade ele é um filtro de qualquer forma sobe ao Supremo Tribunal Federal STJ os recursos aptos ao julgamento então por mais que nós tenhamos um recurso para devolver ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal a parte pode inclusive no exame da admissibilidade verificar que não tem condições de fato de levar o recurso adiante e se contentar com aquela decisão na proposta do novo CPC o que nós temos é uma interposição no tribunal local ou região federal porém a atividade do presidente ela é meramente cartorária o que isso significa ele intimará a parte contrária para apresentar contra-razões recursais e uma vez apresentadas contra-razões ou transcurrido o prazo em branco o recurso sobe para o Supremo então o que nós teremos no Supremo Tribunal Federal e no STJ na leitura que por exemplo boa parte dos ministros fazem é boa parte dos ministros faz é a seguinte a inviabilização funcional da corte porque o tribunal certamente trabalhará com o número excessivo de feitos agora o que pode também nos levar a um julgamento contra-intuitivo é que nós temos professor Eduardo e professor José Marcos uma sistemática nova de recursos repetitivos então diante dos feitos múltiplos não se seleciona mais pela admissibilidade de todos os recursos extraordinários nós teríamos seleção de dois ou mais se encaminha para o Supremo e se cada tribunal da federação encaminhar dois ou mais o relator poderá excluir os demais examinar apenas dois que tenham presentes pressupostos de admissibilidade uma pluralidade ou diversidade de fundamentos e submetê-lo ao colegiado então o que nós temos na verdade é um filtro para os demais recursos eu apenas falei da técnica de julgamento de ambos recursos excepcionais mas nós temos também a cereja do bolo do novo CPC naquilo que uma expressão feliz do ministro Luiz Fux que é o instituto de o incidente de resolução de demandas repetitivas que vejam tem a força de suspender em toda federação todos os feitos idênticos então não se acenderá ao Supremo a quantidade de recursos que hoje nós presenciamos porque havendo o julgamento da matéria constitucional o Supremo pode determinar o presidente Supremo a suspensão de todos os feitos idênticos no território nacional tanto aqueles que tramitam ainda em primeiro grau em grau recursal em segundo grau ou até no Supremo aqueles que estavam já admitidos aguardando o julgamento então no meu modo de ver se exige da nova sistemática recursal uma interpretação sistemática porque do contrário de fato pode-se sugerir que a admissibilidade no Supremo no STJ implicará em um desserviço a atividade jurisdicional porque o novo CPC embora contemple mecanismos de eficiência desloca o juiz de admissibilidade por fim de consequência move toda a máquina do Supremo para o exame da admissibilidade do tribunal então vejam que nós temos aqui um impasse um avanço quanto ao sistema de resolução de demandas repetitivas tanto para os recursos quanto para os incidentes mas temos esse temor quanto a ascensão desses recursos para o Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal por que eu mencionei a precariedade daqueles estudos estatísticos porque por mais que hoje em dia as instituições trabalhem com metadados uma grande quantidade de dados e possam fazer um tratamento adequado desses dados veja-se por exemplo os institutos que são os institutos trabalhados pela comissão que pelo Ministério Federal toca o processo da Lava Jato e as investigações da Lava Jato então são N dados que são tratados em breve espaço de tempo revelam onde os recursos foram encaminhados o trajeto dos recursos os recursos que falam o que foi desviado e nós temos um CNJ e um Conselho da Justiça Federal que não se vale desses mecanismos para refinar esses dados e ter com precisão quais são os percentuais de ascensão de recursos excepcionais e os respectivos agravos para os tribunais superiores então nós temos às vezes estudos de um tribunal ou dois tribunais a partir desses dois nós generalizamos e acabamos por não reconhecer as diferenças regionais as diferenças locais que podem culminar num número expressivo de recursos ou não para cada unidade federativa então esse é um problema que nós temos para diagnosticar com exatidão se haverá ou não haverá um comprometimento funcional da atividade suprema eu sou muito otimista quanto a a nova sistemática desenhada para os recursos excepcionais principalmente quando nós estudamos a sistemática dos recursos excepcionais em conjunto com os incidentes de uniformização de jurisprudência utilizo esse termo embora não haja mais esse instituto mas é uma expressão genérica que é o incidente de assunção de competência para os tribunais locais e regionais federais e o incidente de resolução de demandas repetitivas então vejam que são institutos que foram redesenhados ou foram no caso do IRDR inseridos como inovações no sistema que tem por finalidade dar maior racionalidade ao sistema de justiça em conjunto com os recursos excepcionais mas é uma questão que de fato nos aflinde agora vejam eu estava falando a respeito do juiz de admissibilidade e pode sugerir que o presidente ou vice-presidente do tribunal local de fato desenvolvam não somente atividades de mera intimação da parte contrária mas tanto o presidente quanto o vice falam vice-presidente porque o que determinará será o regimento interno de cada corte terá uma função importante quando se tratar de recurso especial ou extraordinário repetitivo por quê? porque caberá a essas autoridades a admissibilidade do recurso representativo da controvérsia então ele não exerce a atividade de admissibilidade dos recursos individuais mas o presidente ou vice-presidente é que pinçará o recurso representativo e encaminhará para o Supremo e toda a discussão em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência ou de provisória satisfativa de urgência ou a cautelatória ou da evidência para utilizar um termo caro ao ministro Luiz Fux será realizada pelo presidente do tribunal local para os feitos sobrestados então vejam que é um ponto interessantíssimo ainda como atividade do presidente do tribunal local então muitos dizem mas o Supremo terá que lidar com esses pleitos não o Supremo não lidará com esses pleitos esses pleitos serão formulados pela parte recorrente ou recorrida por exemplo quando se tratar de recurso inadmissível por intemperstividade há um requerimento ao presidente do tribunal local caso o requerimento seja indeferido é que se abre a via para o Supremo ou STJ dependendo do recurso dito intempestivo mas o presidente do tribunal local exercerá uma função importante que acabará por desonerar o Supremo Tribunal Federal e o STJ do exame e o STJ do exame dessas questões que a primeira vez tem sido discutidas ou pela presidência do Supremo Tribunal Federal ou pela cúpula diretiva do STJ como medidas que poderiam acarretar o desalinhamento dos tribunais superiores uma vez que nós teríamos a sobrecarga de efeitos então vejam que no meu modo de ver é necessário uma análise sistemática do novo CPC se analisarmos tão somente topicamente o RE e o RESP nós de fato poderemos concluir que os tribunais se comprometerão mas se analisarmos o conjunto do sistema de justiça proposto talvez tenhamos uma solução mais adequada outro ponto importante quanto a esses recursos especial extraordinário nós sabemos que são recursos que só cabem de decisão final ou seja decisão unipessoal não desafia recursos especial extraordinário só que a decisão final essa regra persiste porém por exemplo quando se tratar de decisões finais que envolvam decisão interlocutória em agravo o que o sistema atual exige que os recursos fiquem sobrestados ou travados ou retidos para utilizar uma fórmula mais afeta ao legislador no sistema concebido não haverá mais essa retenção do recurso especial extraordinário esse é um outro ponto importante para a efetividade mas também de um certo temor pela culpa dos tribunais superiores que uma vez que os recursos não ficam retidos obviamente eles sobem eles subirão por que? que não haverá mais juízo de admissibilidade no tribunal regional federal no tribunal de justiça então de fato não haverá mais retenção dos recursos especiais extraordinários interpostos de desejo interlocutório proferido em primeiro grau e submetido aos tribunais regionais federais e justiça através do recurso de agravo então de modo de ver é uma solução importante para se dar maior efetividade ao sistema de justiça porém merece uma interpretação sistemática para finalizar que de fato o tema exigiria um outro tempo para se discutir mas eu quero falar sobre o poder que o relator possui no supremo tribunal e no STJ para desconsiderar vícios de forma ao recurso especial extraordinário vejam todos nós sabemos que tanto o STJ quanto o STF possuem um portfólio jurisprudencial que revela entendimento com a finalidade de não examinar o mérito dos recursos quando por exemplo lhes faltar a procuração subestabelecimento quando não for possível se verificar a legitimidade da autenticação mecânica na guia de recolhimento da união é quando não for não tivermos uma identidade entre o número da inscrição do advogado e aquele que está posto na própria procuração ou no subestabelecimento sem a necessidade de que o STJ ou o STF intime a parte por exemplo para se manifestar a respeito então isso acaba por criar aquilo que pejorativamente se denominou de jurisprudência defensiva para o ministro que foi do Supremo Tribunal Federal e aí por quando ele tomou posse naquela corte houve um evento importante em Campos do Jordão discutindo o então novo CPC de 73 e ele dizia assim quando se falava o Supremo terá que examinar mais recursos agora uma vez que as hipóteses melhor o STJ terá que examinar recursos agora não será mais um tribunal apenas para desaguar o número de feitos do Supremo isso foi essa é a filosofia de criação do STJ mas o Supremo também examinará muitos recursos porque a linha A ela é axiologicamente neutra então basta de afirmar que existe violação à lei à Constituição Federal e o ministro diz então nós teremos que pensar formas do STF se defender desse número excessivo de recursos aí essa expressão foi cunhada aí jurisprudência defensiva então vejam que essa jurisprudência defensiva acaba por subtrair do tribunal o exame do que é mais importante que é o mérito do recurso sob uma ilusão de que o Supremo acaba não examinando a matéria o sistema de justiça também acaba desaguando aquele recurso por não examiná-lo só que vejam como deságua o recurso é um lado da moeda porém não deságua a controvérsia porque ela retorna para o sistema ou através de uma das ações impugnativas recessório ou não caber no recessório que é ela anulitades isso é assim um dado intuitivo da minha parte mas é comprovado empiricamente porque cada no TJ de São Paulo e o TRF3 existem estudos para isso que para cada decisão de unanimidade do recurso lá no segundo grau nós temos uma ação recessória que não inviabiliza então vejam que é uma falsa ilusão então com a finalidade de se conferir maior rendimento ao processo a cada processo em ser considerado o novo CPC ele não confere uma faculdade ao relator ele impõe um dever ao relator de não inadmitir o recurso nessa circunstância sempre possibilitando ao recorrente que este possa complementar o instrumento quando se trata de agravo recurso especial extraordinário quando falo instrumento não porque existe um recurso extraordinário para o instrumento não é isso é que o instrumento é o confundo das peças exigidas para que o recurso suba então quando se tiver deficiência na formação da documentação exigida por lei o relator deverá conceder essa oportunidade para que a parte possa complementar aqui nós temos uma opção legislativa o mérito em detrimento da forma excessiva aqui amigos não há um barateamento da formalidade a formalidade costumo afirmar com base nas lições do próprio professor Álvaro de Oliveira do Aluardo Troar do professor Cândido Ranjard de Danamarco do Humberto Eudoro Júnior que cada um a sua forma sustentam que a formalidade é importante o que é negativo é o excesso da formalidade a forma pela forma então a forma é uma garantia importante para ambas as partes em um processo jurisdicional mas quando o tribunal opta por formalidades excessivas acaba por desnaturar a ideia de formalidade como garantia então neste caso o legislador fez uma opção dar prioridade ao mérito em detrimento da forma então a decisão do relator que inadmitir sem oportunizar a parte explicitar a controvérsia quanto a legitimidade por exemplo do próprio valor recolhido no preparo ou de uma documentação que não foi juntada ela essa decisão ela é manifestamente nula então cabe recurso outro ponto importante que aqui foi um passo excessivo no meu modo de ver diz respeito a ausência do preparo que é aquele a exigência quanto ao pagamento das custas recursos por que eu vejo isso nós sabemos que o preparo incompleto permite a parte recolher o restante o novo CPC mantém essa regra com um dado adicional quando não demonstrado o próprio preparo a parte terá oportunidade de preparar o recurso após a interposição todavia haverá a impulsão de uma sanção que é a dobra recolhão então a parte pagará em dobro essas medidas que tem por finalidade como eu mencionei dar maior efetividade ao processo elas não são bem vistas pelos tribunais superiores daria um exemplo eu falo isso publicamente embora também seja professor aqui da casa na nossa pós-delação de processo civil nosso coordenador o professor João Otávio Noronha o ministro do Superior Tribunal de Justiça no nosso último encontro das jornadas de processo em Campos do Jordão o ministro foi categórico afirmar que o STJ não se curvará a essa prescrição legal porque o tribunal não tem como lidar hoje com o número de recursos imagina conferindo a parte oportunidade para corrigir o recurso indevidamente interposto com respeito devido e merecido não entendo que essa deva ser a opinião do Superior Tribunal de Justiça na sua composição porque o STJ exerce uma função constitucional de guarda do direito federal infraconstitucional a partir do momento que ignora essa prescrição na verdade ele não cumpre o seu dever constitucional então o que nós temos aqui que tomar cuidado a maioria eu acredito que seja de advogados nesse auditório ou concludentes da nossa faculdade e convidados é justamente acompanhar a evolução da jurisprudência dos tribunais quanto a essa prescrição por quê? porque na fase final do processo legislativo nós tivemos a inserção de uma frase que ela pode por fim a isso tudo que é justamente o tribunal poderá desconsiderar vícios desde que não o repute grave então reputar grave pode ser não juntou o subestabelecimento isso é gravíssimo por exemplo um caso do José Marcos mencionou a repercussão geral o novo CPC não exige a preliminar da repercussão geral exige o quê? repercussão geral só que o José Marcos nos lembrou que o regimento exige e a maioria dos ministros também exige pode inclusive reputar como terrível a interpassão do recurso sem preliminar com o próprio erro grosseiro não vejo assim mas eu estou dando exemplos de situações em que os tribunais podem interpretar essa previsão essas situações como erro grosseiro mas o que se aposta em recursos da competência do Supremo do STJ? é na possibilidade de examinar a tese para encerrar isso é tão verdade que o professor Marinoni e o professor Daniel Mitigieri e o Sérgio Cruz Allenhart sustentam que a partir do novo CPC nós teremos um livre trânsito entre as espécies de recursos excepcionais em ambas as cortes e não me parece que ambos estejam errados por quê? se a parte interpuser o recurso especial e sustentar por exemplo a violação de uma regra infraconscional e o STJ entender que essa regra repetida da Constituição Federal e se trata de violação à Constituição Federal não mais poderá apenas inadmitir o recurso o que fará o STJ? veja o que é interessante oportunizará ao recorrente uma vez intimado que apresente a repercussão geral apresentada a repercussão geral intimada a parte adversa para contraditar a repercussão geral aviará este recurso para o Supremo Tribunal Federal que o receberá como recurso extraordinário vejam que inovação importante o mesmo sucede com o recurso extraordinário interposto no Supremo em que o relator entenda se tratar de ofensa reflexa então o que se fará se encaminha para o STJ que o receberá como recurso especial no sistema vigente não há a previsão de uma repercussão geral ou transcendência da questão federal para recurso especial mas é importante deixar claro nesses tempos estranhos que vivenciamos na casa legislativa que tramita em fase final projeto de emenda constitucional com o propósito de instituir para o recurso especial a chamada transcendência da questão federal que funcionará nos mesmos moldes da repercussão geral e está em fase final com parecer positivo da comissão de construção justiça e cidadania quanto a adequação constitucional dessa proposta então se encaminha certamente para a deliberação no plenário e na sequência para a promulgação pelo presidente da casa então percebam que nós temos aqui uma situação em que se tornará mais difícil o acesso a ambas as casas mas o que eu queria mencionar quanto a repercussão geral e a transcrição federal é que uma vez aprovada o STF o relator irá intimar o recorrente para demonstrar que ali há uma questão federal transcendente relevante então vejam o que nós temos aqui um livre trânsito entre as duas espécies recursais então talvez mais interessante seria denominar ambos de recursos excepcionais para material infraconstitucional recurso excepcional para matéria constitucional então esse livre trânsito autorizado pelo próprio CPC então aquela construção jurisprudencial em ambas as casas de erro grosseiro na interposição do RE e do RESP sendo impossível a fungibilidade terá que ser obviamente cancelada no STJ a súmula no Supremo a jurisprudência predominante não sumulada então nós teremos aqui a obrigatoriedade de se revisar de se revisitar essas orientações da jurisprudência de ambas as cortes bem eu me comprometo a encaminhar para vocês esse estudo por gentileza anote meu e-mail quem tiver interesse basta encaminhar para mim eu envio para vocês imediatamente é freirealexandre arroba hotmail.com podem encaminhar podem me pedir eu encaminho hoje mesmo bem eu queria agradecer a vocês pela paciência de aguardar até meio dia e trinta nós estávamos onze e trinta nós já estávamos já avançamos em trinta minutos o programado mas eu quero dizer para vocês que foi uma enorme satisfação dialogar respeito desses pontos nessa manhã de sexta-feira vocês puderam perceber que tanto na abordagem do professor Eduardo quanto ao sistema de precedentes quanto ao professor José Marcos quanto à repercussão geral e nessas breves palavras sobre o fluxo do recurso extraordinário especial para a STJ Supremo nós temos impactos importantes em ambos os tribunais ontem certamente vocês tiveram uma manhã de diálogo sobre esse tema no STJ com os demais colegas que foram convidados para participar então nós temos um longo caminho de discussão e afirmação do novo CPC quanto àquilo que é bom porque eu digo isso que o novo CPC é fruto de uma obra humana e como todo fruto de obra humana tem suas imperfeições então naquilo que o novo CPC não fizer bem nós temos que discutir como corrigir e naquilo que ele for saudável para o sistema de justiça nós temos que afirmá-lo então eu agradeço a todos a participação eu apenas queria perguntar se algum colega quer fazer algum questionamento para os integrantes da banca por favor inicialmente gostaria de agradecer a excelência das apresentações dos três palestrantes e tinha uma indagação que tem a ver com a parte final da sua apresentação e eu ouvi alguns anos atrás uma palestra refletindo sobre essa questão da tentativa de priorizar o aspecto constitucional do Supremo que uma alternativa boa no sentido de aquela ocasião seria o seguinte afirmir mediante de renda constitucional a competência para o STJ apreciar violação constitucional a exemplo do que acontece de uma revista na área trabalhista você abreviaria essa dúvida de reposição que é o mais frequente na prática e eu indagaria a mesa se há algum trabalho que se conhece se há alguma medida de reformar a construção nesse aspecto professor Eduardo uma excelente pergunta eu acho que se o Supremo evoluísse ou evoluir para um sistema de mais discricionariedade na seleção dos casos para que a Constituição não se torne um argumento de exceção que só será apreciado nos casos do Supremo por exceção entender que é tão relevante que justifica sua intervenção seria necessário dar ao STJ a possibilidade de entrar com mais clareza com mais tranquilidade em matéria constitucional e até já faz porque como a Constituição norma jurídica e enfim controle é difuso o STJ pode usar argumentos constitucionais na apreciação do RESP eventualmente até se tira um RE do RESP não é comum até porque no STJ eu percebo os colegas podem confirmar ou não mas eu percebo que até para evitar que haja um prolongamento da matéria isso não é feito com tanta frequência ou com tanta clareza muitas vezes não é ostensivo mas eu acho que num caminho que me parece desejável e até inevitável a médio e longo prazo que o Supremo focar mais a sua atenção e a sua energia em questões diferenciadas para que não haja um vazio de aplicação sistemática da Constituição para o Tribunal Superior seria importante o STJ assumir essa função e acho até que nem é indispensável sinceramente não acho que se precise necessariamente de uma emenda por essa lógica de que a Constituição é aplicável de que o controle é difuso e portanto não é todo e qualquer juiz menos o STJ a única coisa que acho que torna isso menos convencional é essa divisão tão clara de RE e RESP e o fato de o RESP ser a via privilegiado de acesso ao STJ mas acontece eventualmente aquela decisão emblemática da quarta turma do STJ sobre adoção por casais homossexuais ela tem muito mais de direito constitucional que direito civil escrito de senso tanto que poderia facilmente ter sido tirado um RE dela se não me engano acho que não foi até porque acho que teve uma certa convergência das forças em torno do acerto da decisão então eu nem acho que precise de uma emenda mas enfim a emenda vai tornar vai naturalizar uma coisa que hoje é excepcional portanto acho saudável Obrigado professor Eduardo professor José Marcos para encurtar dado adiantado a hora eu faço minhas as palavras do professor Eduardo Mendonça e acho que teria a grande vantagem de fortalecer o papel do Supremo enquanto corte constitucional então estou 100% de acordo Outro colega gostaria de fazer alguma questão nossa pergunta foi muito inteligente muito interessante está afinada com o que hoje se discute em termos de jurisdição constitucional e acesso aos tribunais superiores eu para finalizar hoje a gente quando discute repercussão geral RE e as questões constitucionais que não são transcendentes e relevantes o que nós concluímos é que as cursos regionais federais e estaduais elas dão hoje a última palavra em matéria constitucional quando a matéria não é relevante quando a matéria supostamente não é relevante e transcendente então de uma certa forma para um certo bloco constitucional não no sentido específico da expressão bloco constitucional mas um conjunto de matérias que o supremo reconheceu que não há repercussão geral a última palavra de fato fica a cargo dos tribunais regionais federais estaduais e naquelas matérias que acabam por chegar o STJ e não sobem RE porque não há repercussão geral o STJ também dá a última palavra então é algo interessante eu no meu modo de ver pode até ser que não mereça mas eu acredito que mereça hoje um estudo dessa concentração do exame da questão constitucional em segundo grau naqueles temas que o supremo diz não há repercussão geral então de uma certa forma os tribunais recorridos eles terão ou já tem um monopólio de dizer a última palavra a respeito de questão constitucional merece uma certa reflexão porque de uma certa forma filtra mas embora o supremo tenha dito não tem repercussão geral talvez mudando o conserto dos fatos havendo uma certa mutação essa questão deve voltar a pauta do supremo tribunal federal mas por enquanto ela acaba só se potencializando em segundo grau bem eu acho que a questão tende a evoluir a discussão sobre o assunto bem amigo por favor claro a gente já está aí com aproximadamente 10 anos da reforma da emenda de reforma de reforma de reforma quais foram os impactos que essa emenda de fato trouxe para o supremo no que se refere a serenidade porque a gente vê que por exemplo uma corte constitucional que tem aproximadamente 100 mil processos ali 100 mil casos para serem analisados parece que ainda há um descompasso muito grande com o que a população espera do supremo criminal federal e agora com esse novo CPC para os próximos anos há uma perspectiva evidente de melhora ou a gente tende a ficar muito ainda nessa situação de que parece que a coisa vai ser muito no longo e no longo e no longo do caso excelente questionamento professor Duandro de fato uma pergunta muito interessante eu acho que houve uma mudança um ganho expressivo na época se pegar os dados estatísticos houve uma redução significativa inicial e embora essa redução não tenha se mantido na mesma proporção dali em diante tem que levar em conta que a tendência seria de aumento sem intervenção de modo que a estabilização em si também é expressiva portanto acho que não só houve uma queda relevante no começo como criou a base a base da discussão atual que permite dar o passo o seguinte as questões em geral são incrementais a percepção de que é preciso criar uma cultura de paradigmas e precedentes começou ali e é isso que gerou massa crítica que hoje passou a ser incorporada no discurso comum pelos ministros a sociedade passou a cobrar que isso de fato se implemente tanto acho que se criaram a partir dali as condições objetivas e subjetivas necessárias para que a gente de fato consiga implementar essa cultura a longo prazo de forma eficiente e acho que sobretudo a questão da massa crítica dentro dos tribunais vai ser determinante o Supremo hoje incorporou esse discurso de que é preciso fornecer a jurisdição eficiente da satisfação até na percepção de como o tribunal avalia as repercussões gerais acho que isso é bem visível o começo foi de muita generosidade na concessão de repercussões gerais e hoje caiu até algumas questões que seriam muito interessantes seriam talvez marcantes na jurisprudência do Supremo não tiveram repercussão geral reconhecida porque talvez o tribunal tenha entendido que a decisão estava bem como estava e era mais importante dar vazão ao que estava pendente de solução do que reiniciar um debate acadêmico um pouco na linha do que o professor Alexandre falou um caso para terminar essa minha participação nessa pergunta um caso que eu acho que se adequa exatamente ao que ele mencionou de questões que tiveram resposta constitucional definitiva embaixo e o Supremo não quis reabrir acho que uma das mais emblemáticas foi do Gabriel que me chamou com o Aurélio uma questão interessantíssima sobre se revistas masculinas ao incluírem elementos religiosos nos ensaios estariam desrespeitando o sentimento religioso para não ficar uma coisa cifrada tinha um ensaio da Carol Castro a moça posonou não tem problema se eu falar da revista a privacidade foi violada mais lá atrás a Carol Castro fez um ensaio para Playboy e tinha lá uma foto artística com o crucifixo aquilo gerou um processo alegando-se que haveria violação do sentimento religioso a decisão do Tribunal de Justiça era de que não havia de que aquilo estava dentro da liberdade de expressão mas claramente uma questão constitucional isso Marco Aurélio colocou em plenária virtual pela existência da questão constitucional e a maioria entendeu que não evidente que é uma questão constitucional e que ela ainda que não seja relevante em termos de repercussão ou replicação quantitativa ela é relevante para o sistema a conciliação desses elementos não só nesse contexto específico mas em outros em que o sentimento religioso e a liberdade de expressão entram em tensão mas o Tribunal acho que fez uma aposta pragmática voluntarista de seguir adiante com outras coisas em que certamente a decisão de baixo não estava afinada com a jurisprudência quase que nem essa estava por isso que esse é um caso em que pessoalmente acho que o Tribunal errou teria sido melhor apreciar eu acho que o Tribunal é para isso para avançar nisso muito mais do que para replicar 100 mil vezes a mesma coisa mas é um exemplo interessante deixa eu só fazer uma tarde antes da sua colocação não vai ver o caso mas não está para o Tribunal oferecer balizas mais seguras quanto a repercussão geral a gente tem acompanhado em como ele falou 10 anos 8 anos e raramente a gente vê por exemplo os casos que agora estão em votação muitos fazem lá um relatório e dota assim a questão tem probabilidade de se repetir em números feitos o que até como os senhores discutiam não sei se necessariamente sempre vai expressar a repercussão geral o ministro Bruno Dantas diz que há uma certa confusão de repercussão geral repetitiva que os senhores fazem um risco então sem querer prejudicar o senhor se manifestou de uma forma muito empática em relação a esse caso e eu até particularmente discordo acho que não tem repercussão geral em números é uma questão importante para quem não tem repercussão geral mas não tem que o Tribunal daqui a pouco se lançar um pouco mais eu lembro se o ministro Menezes de Direito eventualmente colocava eu lembro até que no caso de honorários de deficiência pública se não me engano além de ser profissional isso não tem às vezes o ministro Levan Dantas diz isso aqui pega uma parcela de uma categoria acho que falta um pouco isso também o Tribunal e ontem até no seminário ele colocou muito isso foi ser uma atualiza um colega aqui na aula disse assim o meu processo era 117 milhões vamos começar a tarifar eu vi o senhor você pode ser breve para poder as pessoas seguirem eu concordo com a sua premissa que tem que haver critério eu tenho até trabalho escrito dizendo que o maior pecado do Supremo a maior contribuição que ele poderia dar daqui pra frente é ter critérios mais claros em tudo porque havendo critérios mais claros na jurisprudência em geral o controle intersubjetivo a sociedade sabe exatamente o que verificar o que cobrar quando o tribunal num dia numa semana é mais conservador invoca o legislador negativo de Kelsa e na semana seguinte diz que vai mexer no fazer uma norma geral de aviso pré-proporcional com base do direito comparado parece que a gente mudou de país uma semana pra outra então eu concordo tem que ter critério tem que ter critério até pra dizer por exemplo o que é vício grave que não permita superação do erro de forma porque senão a gente cai de novo no caso a caso que é a pior coisa a gente tem que ter critério eu conheço a discussão que é muito interessante tem um precedente interessantíssimo alemão e acho que uma corte tem que ser recusada a apreciar o que na prática é uma decisão eu acho que seria muito interessante a apreciação aqui esse caso aqui não, de forma alguma eu vou só pra poder circular pros colegas na mesa mas só em relação então eu tô de acordo com a premissa quanto ao critério em si eu sinceramente tendo a concordar com o Alexandre e o Marcos quer dizer acho que quando se fala em repercussão geral quando é uma coisa que tem multiplicação que quantitativamente é significativa impacta milhares ou milhões de pessoas acho que isso torna a questão quase sempre irrelevante do mesmo jeito que uma coisa ainda que restrita um pequeno universo de pessoas mas que mexe com o sentido básico que se dá aos elementos essenciais da ordem constitucional também tem repercussão eu não vejo como dois elementos dissociados pode ser importante pode ter repercussão geral pro sistema mesmo tendo um pequeno universo de afetados diretamente porque define como nós entendemos o sistema e pode ser relevante ter repercussão porque afeta muita gente e o Estado tem que dar jurisdição portanto eu não acho que sejam elementos naturalmente divorciados pelo contrário acho que eles se reconduzem em uma linha única mas eu não vou monopolizar o microfone o advogado gosta de falar vou passar diretamente pro professor José Marcos porque essa temática ele também enfrentou na dissertação ela fica bem delineada uma complementação ao que foi muito bem proposto pelo professor Eduardo Mendonça bom em relação a primeira pergunta do outro colega como resolver a sobrecarga eu diria que essa é a pergunta de um milhão de dólares nós estamos buscando a resposta mas eu tal como meu querido colega e amigo Alexandre Freire sou bastante otimista com o novo código acho que se a sistemática de precedentes que o professor Eduardo pôs aqui tão bem funcionar eu acho que a gente vai ter um grande avanço até porque as questões não chegarão mais ao Supremo se a coisa funcionar as questões não chegarão então assim a crença em uma cultura de precedentes acho que isso é a saída eu acredito que a gente vai conseguir resolver agora não é fácil você mudar de uma cultura de alta litigiosidade aquela crença de que por que o meu processo não chega ao Supremo será que o meu advogado não é bom então você virar para um cliente embora hoje eu estou assessor mas eu sou advogado e procurador do município então você virar para um cliente e dizer olha eu não vou ao Supremo porque você não é capaz você não tem competência para chegar ao Supremo então acho que alguns mecanismos ao longo do tempo serão desenvolvidos por exemplo multas você vai chegar para o seu cliente e vai falar olha você tem uma tese aqui a sua tese não tem nenhum mínimo de plausibilidade mas se você quiser ir ao Supremo o risco é seu a multa está variando em torno de 10 a 20% então acho que alguns mecanismos ao longo do tempo terão que ser desenvolvidos para mudar essa cultura de litigiosidade essa crença que você tem que é o Supremo senão não há prestação judicial em relação a outra pergunta do colega a questão dos parâmetros isso é um ponto que eu desenvolvi muito na minha dissertação é uma crítica que eu faço não existem parâmetros na jurisprudência do Supremo agora isso muito em conta de uma deficiência do plenário virtual você não tem uma rodada de deliberação entre os ministros eu não sei se vocês sabem como funciona o plenário virtual mas o relator lança sua decisão monocrática sua manifestação e os ministros marcam um X o único ministro que se manifesta em todos os processos por uma decisão descrito sendo relator ou não é o ministro Marco Aurélio isso é público qualquer pessoa pode acessar o sistema da repercussão geral no site do Supremo então não existe um diálogo entre os ministros então acaba que são decisões pessoais em que eles olham colocam lá eu acho que isso aqui tem repercussão geral lançam e os outros ministros os demais integrantes do colegiado marcam com um X então se você não tem uma integração se você não tem uma interação se você não tem uma deliberação uma construção coletiva você não consegue fixar critério tanto que uma das minhas propostas é justamente o aprimoramento do plenário virtual investir no plenário virtual com rodadas de deliberação uma manifestação inicial provisória e aí os demais ministros viriam complementariam enfim para que haja uma troca e ao final do julgamento ao fim e ao cabo critérios sejam apontados em relação ao caso da Carol Castro também aborda esse caso na minha dissertação justamente para tentar definir balizas que o Supremo poderia seguir na definição da repercussão geral o ponto que você coloca não há transcendência eu só queria fazer uma observação o ministro Bruno Dantas no livro dele sobre a repercussão geral ele desenvolve muito o ponto da transcendência ele destaca inclusive você entende que não haveria então eu entendi a única provocação que eu faço para você e acho que recomendo vivamente a leitura da obra porque ele é professor da casa e é uma obra altamente conceituada eu li estudei muito repercussão geral e não tem um trabalho sobre repercussão geral que o livro do professor Bruno Dantas não seja citado então acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha em relação a essa perspectiva que você trouxe ele tem um ponto que ele destaca que eu estou de pleno acordo não sei se os meus colegas de mesa também mas por exemplo quando você tem uma discussão que envolve direitos fundamentais você não pode esquecer que os direitos fundamentais eles possuem uma dimensão objetiva então quando eu estou discutindo definição de núcleo de direito fundamental naturalmente é da essência que essa discussão ela vai transcender aquele caso concreto por mais em que você não tenha uma multiplicidade de litígios nós não podemos nunca confundir repercussão geral com multiplicidade o dispositivo não fala em multiplicidade multiplicidade não, não claro mas olha só esse problema que você apontou é uma crítica que eu faço às visprudências do Supremo o argumento para não conhecer esse caso da Carol Castro foi justamente a ausência de multiplicidade quer dizer eles dizem evocam o argumento da transcendência mas no fundo é multiplicidade é mas você pega o que acontece sai o que acontece você tem o relator sendo o ministro Marco Aurélio hoje em dia você tem a redistribuição no começo não era assim mas você tem uma redistribuição e depois você tem um acórdão no acórdão se eu não me engano é o ministro Teori Zavasco eu estou prestando pela memória pode ser que eu esteja enganado mas se você pegar o acórdão lá ele aponta na realidade você tem o argumento você extrai da emenda é muito sucinto mas o ponto que ele parece enfatizar é justamente essa questão da multiplicidade entendeu e acho um equívoco grave confundir multiplicidade com repercussão geral de transcendência eu não estou falando de você mas é um ponto a minha crítica que eu faço a jurisprudência do Supremo justamente por essa falta de parâmetro se discutir direito fundamental você está discutindo ordem objetiva de valores como o Eduardo falou o sistema está em xeque não tem como você e ali são núcleos são direitos fundamentais que para quem admite estariam em rota de colisão tem que definir o núcleo o Supremo não pode se demitir dessa função então tem que ter muito cuidado para não se confundir transcendência com multiplicidade se a questão discute direito fundamental definição da ordem objetiva de valores estão na taba axiológica da constituição os direitos fundamentais estão no topo se isso não é matéria constitucional se isso não tem relevância se isso não tem transcendência dificilmente eu teria muita dificuldade de contar a outra matéria que tenha então eu só queria fazer essas condenações agradecer a pergunta porque a pergunta é excelente é um ponto que realmente é preciso que a gente faça a leitura crítica da jurisprudência do Supremo a gente tem que analisar nós como operadores do direito temos que desenvolver isso agradeço a pergunta eu tenho oportunidade por ter discutido esse ponto obrigado agradeço também a participação de todos até o fim do debate queria em nome do IDP agradecer a presença dos colegas professor Eduardo Mendonça professor José Marcos Vieira Filho que prestigiaram o evento e nos brindaram com exposições interessantíssimas cada um a sua forma a partir dos seus marcos teóricos contribuíram de forma saudável para o aprimoramento da discussão a respeito do novo CPC espero encontrá-los em breve em uma outra iniciativa da instituição não apenas a respeito do novo CPC mas das temáticas contemporâneas que envolvam o processo constitucional os direitos fundamentais e porque não também os temas transversais que tanto são discutidos nesta casa muito obrigado a todos tenham um bom dia até logo Aplausos 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 Aplausos